Extraordinária da décima reunião, extraordinária da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Uma boa tarde a todos e a todas. Vamos suspender até a gente fazer os entendimentos aqui. Deu tempo. Estão retomados os trabalhos. Mais uma vez, uma boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer e cumprimentar aqui o novo colega, companheiro vice-presidente, deputado Jean Freire, doutor Jean Freire e a companheira deputada Beatriz Serqueira, para a gente dar início à nossa audiência pública. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater com as assessorias técnicas dos atingidos as ações de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem do fundão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Queria aqui convidar a tomar assento os nossos convidados e convidadas, o companheiro Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico da Caritas Regional de Minas Gerais. Obrigado, Rodrigo. O Diego Jean Grangório Martins, gerente jurídico de projeto de assessoria técnico dos atingidos, da CATE. Bom, companheiro? Representando aqui, Felipe Fernandes, coordenador do projeto de assessoria técnico dos atingidos. Quero convidar também a Franciene Almeida Vasconcelos, coordenadora institucional do Programa do Rio Doce, da Associação Estadual de Defesa Ambiental AEDAS. Representando a EISA Maria Dias, coordenadora da Associação Estadual. Obrigado. Convidar a Lidiene Cardoso de Souza, coordenadora institucional da Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Obrigado. Assim como convidar também a Ana Paula dos Santos Alves, coordenadora institucional e metodológica da Caritas de Ocesana de Itabira. Representando o Lucimeire da Silva Leão, coordenadora de Relações Institucionais da Caritas da Diocese Itabira. Obrigado. E também o Elton Moreira Azevedo, coordenador-geral da Caritas de Ocesana de Governador Valadares. Não posso deixar de registrar aqui a alegria de recebê-los e, sobretudo, reafirmar o compromisso que o gesto de vossa excelência demonstra. O que é muito diferente com aqueles que não cumprem com o seu dever e obrigação, como é o caso da Renova. Mais uma vez, registrar e lamentar nessa casa a audiência que foi marcada, convidando o pessoal da Renova em tempo hábil, e eles se negaram a participar. Com certeza, isso constará no nosso relatório. Acredito que a grande maioria de vocês, se não acompanha a totalidade dos trabalhos desta comissão, é mais tão ciente, tanto é que estão dispostos aqui e acompanham, no decorrer dos últimos anos deste crime, todas as consequências. Tem ideia um pouco do trabalho que a gente está fazendo desde a instituição desta comissão, liderada pelo nosso presidente Tadeu, mostrando o compromisso da Assembleia de, mesmo não fazendo parte oficialmente da mesa de negociação dessa repactuação, a Assembleia está fazendo um trabalho de, sobretudo, ouvir todos aqueles envolvidos, para que a gente possa apresentar um relatório a todos os órgãos que compõem esse acordo de repactuação, junto ao governo federal e aos órgãos competentes que buscam entendimento nesse sentido. O trabalho nosso da comissão foi, desde o início, buscar ouvir as comunidades, lideranças, todos envolvidos. Assim fizemos em audiência pública ampla, assim fizemos na visita técnica a toda a região, e, assim como essa semana, as audiências que a gente retomou, ouvindo aqui os comitês de bacias, era a expectativa de a gente ouvir a Renova, que se negou a estar presente, e hoje aqui as assessorias técnicas dos atingidos, mais uma vez eu registro o agradecimento, o comprometimento de todos e todas aqui se dispondo a vir. E, nesse sentido, pedir a compreensão de todos para que nos ajude nessa partilha, porque todo esse trabalho que a comissão diretamente está fazendo, o trabalho que a deputada Bia fez de outras audiências diretamente, que já vai anexar o relatório dela, do deputado Leleco, de toda a comissão, esses levantamentos, a ideia nossa é compor um grande relatório para uma outra etapa que nós vamos fazer ao encerrar esse ciclo. O ciclo de ouvir e receber aqui, ou ir até aos atingidos e às regiões, ouvir e fazer todo o levantamento. Nós vamos fazer uma sequência de agendas, de visitas agora, posterior aos órgãos, ao Tribunal Regional, ao Governo Federal, ao Ministério Público, buscando levar aquilo que nós estamos levantando de dados. Sobretudo, no levantamento importante, que a gente, público, a gente sabe disso, o Governo Federal, até o ano passado, não tinha o envolvimento direto, e a atenção e a preocupação de participar desse acordo, deixou meio que a deriva do Governo do Estado, a proposta que o Governo do Estado até então tinha encaminhado. Ela tinha uma característica muito mais na lógica de reparação de danos, na lógica que o Governo tem levantado de perdas econômicas por esse crime, mas o compromisso do Governo Federal, do Governo do Presidente Lula, tem sido muito claro, de encontrar mecanismos dentro dessa reparação, desse novo acordo, para que a gente possa atender de forma direta, e, obviamente, indireta na reparação ambiental, os atingidos. Então, com esse compromisso, a Comissão, desde o início, buscou esse diálogo direto com o Governo Federal e fez essa rodada de ouvir, de levantar os dados. Então, eu tenho certeza aqui que a contribuição de V. Exª será fundamental para a gente fechar esse ciclo, faltando, é claro, o outro lado, que é a Renova, que não teve disposição de estar conosco. Tem um levantamento aqui do próprio ouvidor, que a gente procurou também, gostaria de tentar compreender o ouvidor da Renova, já que a direção da Renova não deu atenção, ouvidor, que teria, então, que ter este compromisso, ou essa atenção, de buscar fazer com que a Renova pudesse, num diálogo aberto com a comissão, ou mesmo aqui, talvez, num debate com as assessorias técnicas, com a comunidade, mas não se mostrou comprometida com isso. É uma matéria que mostra uma fala, deputada Jean e deputada B, do ouvidor da Renova, que é um posto de extrema relevância de articulação entre os atingidos e os governos das empresas, nesse caso, junto com as empresas, também estranha muito esse ouvidor, não tem problema nenhum ser natural do Rio de Janeiro, mas morar lá, parece que só fica lá, agora é candidato à presidência do Vasco da Gama, presidente do Conselho Administrativo do Vasco, é claro que ele manifesta as suas opções aqui, que estou longe de questionar as suas opções, mas mostra o distanciamento dessa proposta que, na prática, se mostrou ineficaz. A Renova não cumpriu com seus objetivos, a Renova não está presente no dia a dia das comunidades, aquilo que foi, tudo aquilo que a gente tem levantado, se provou e comprovou totalmente distoante daquilo que é prioritário na vida dos cidadãos ali atingidos e da comunidade, e quando a gente busca tentar um diálogo, ou diretamente com a presidência, ou mesmo tentar compreender um papel que, dentro da instituição, seria, digamos assim, a peça-chave para buscar essa interlocução, ouvidor é alguém distante, que está em outro estado, que não está envolvido, está cumprindo com outros deveres, não este que ele assumiu dentro desse compromisso. Então, a comissão, aos poucos, vai montando as peças das quais nós vamos, com certeza, montar um relatório importante a compartilhar com os órgãos que compõem este acordo. Então, eu queria consultar os deputados e deputadas, que têm interesse em fazer uso da palavra, nessa abertura, de saudação, para a gente, então, passar para os nossos convidados. Jean, depois. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado. Vice-presidente da comissão também, deputado Jean. Eu quero cumprimentar cada assessoria técnica presente aqui. Nós temos aí já uma importante caminhada nesses processos de reparação. Mas eu pedi a palavra agora, presidente, para também registrar esse posicionamento da Renova. Eu sempre costumo dizer que a Renova é aquela que renova o crime praticado originalmente pela Vale, Samarco e BHP. E aí, com a criação da Renova, ela vai renovando o crime, com a violação de direitos, com a negativa de direitos da população. E a Renova, ela se transformou, na verdade, muito rapidamente, num grande negócio. grande parte do recurso que deveria chegar para reparação e para proteção dos atingidos pelo crime da Vale, Samarco e BHP, o dinheiro, ele é usado para autorremuneração. Os valores são absurdos. Os valores que os executivos recebem, de como eles cuidam de si mesmos, autorremuneração, campanhas publicitárias, e pouco ou nada chega à população. Eu me lembro que, uma vez, aqui nesse auditório, nós realizávamos uma audiência pública de balança dos trabalhos da Renova e via a ironia e o sorriso de executivos sentados ali quando nós fazíamos críticas ou questionamentos, porque esse é o comportamento da Renova. A Renova é uma tragédia na vida das pessoas, mas ela é excelente para a alta remuneração dos seus. E nós tentamos, na legislatura passada, fazer uma CPI da Renova, no sentido de que era preciso investigar como que um instrumento que deveria cuidar da reparação se transformou num instrumento de renovar o crime praticado pelas criminosas Vale, Samarco e BHP Billington. Então, na verdade, nem me espanta, sabe? Você ter aquele que deveria estar aqui trabalhando, estar no Rio de Janeiro, a ausência é exatamente porque eles não têm o que entregar à população mineira e não conseguirão explicar a quantidade de recursos que administrou nesse período enquanto a vida do povo piorou. enquanto a situação da população, as questões relacionadas do acesso à água, em julho, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de uma equipe do governo federal, que veio, o Ministério da Saúde, Secretaria-Geral da República, Ministério da Assistência Social e ministério... Esses ministérios. E os problemas relacionados à água, a violação de direitos, à reparação que não chegou, as casas que não foram entregues, a situação é gravíssima. Mais uma vez, a importância, então, de termos essa comissão. Mas eu queria deixar registrado como é que a Renova sempre foi renovando o crime. E a importância das assessorias técnicas, que passaram por momentos difíceis, notadamente no primeiro semestre, e aí, aliás, em relação ao território do primeiro crime, da Vale, aqui no Estado, a dificuldade que foi para a instalação das assessorias, não é, gente? Porque a assessoria, ela cumpre um papel fundamental junto ao atingido de acesso às informações, de tentar equilibrar um pouco a enorme desigualdade que existe entre a criminosa, que é a mineradora, com todo o seu poder político e econômico, e as pessoas atingidas. Então, por isso, foi sempre tão difícil os atingidos terem as suas assessorias técnicas, porque o acesso à informação, à organização, é perigoso para as mineradoras, para as criminosas. Então, ao cumprimentar mais uma vez as assessorias técnicas, dizer da importância de vocês, e que acredito que terão muito a contribuir para os trabalhos aqui da comissão que acompanha toda a discussão da repactuação. Então, queria deixar minha saudação a todos os assessores, dizer da importância e dizer como vocês são temidos pelas mineradoras. É por isso. Porque um povo organizado é um povo que vai afastando a violação de direitos a que é submetido cotidianamente. Então, vocês exercem um trabalho muito importante. Obrigada, presidente. São essas as minhas considerações iniciais. Obrigada, deputada Bia. Faço as suas, as minhas palavras, registrando mais uma vez essa nossa indignação enquanto esse descaso da Renova. Eu quero, então, na sequência dos convidados, deixar aberta a palavra de cada um, registrando mais uma vez a importância da gente ouvi-los no sentido de compartilhar ao máximo, trazendo para nós o máximo de informação. Essa é uma audiência da qual o objetivo nosso é realmente colher isso para alimentar ainda mais o amplo relatório que a gente está buscando fazer do diagnóstico dessa triste realidade que a gente está vivendo. Então, eu queria passar a palavra primeiro, então, para o companheiro Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico da Caritas Regional. Com a palavra. Presidente, nós fizemos uma conversa antes, a gente queria começar pela Paulinha. Ah, é? Não me passaram aqui, não? Como é que é, então? Me passam aqui qual que é a... Vocês se organizaram aí, ótimo, mas eu não estou sabendo. Como é que é? Me dá a sequência aí. Então, eu vou passando cada hora que vocês falam. Quem quer depois aqui, que eu já fico... Aí, pode seguir a hora depois. Depois, pode seguir você, Diego. Quem que vai ser a primeira? Ana Paula. Ana Paula, a penúltima aqui. Depois a Francine, a Lidiane e o Elton Feche. Então, Ana Paula dos Santos Alves, coordenadora institucional e metodológica da Caritas de Ocesan, de Itabira, com a palavra. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Gostaríamos de agradecer a oportunidade que estamos recebendo de vossas excelências para a gente poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido pelas assessorias técnicas, por as entidades que foram legitimamente eleitas pela população atingida, escolhidas para acompanhá-los e apoiá-los nesse processo da reparação dos danos. A gente queria, brevemente, trazer um contexto, excelência, para que a gente demonstre que momento que a gente está hoje do processo Rio Doce na implementação do direito à assessoria técnica, que hoje é um direito consolidado e legislado aqui por essa casa. As assessorias técnicas, enquanto instituto, e no caso Rio Doce, a primeira assessoria implementada foi a assessoria técnica de Mariana, em 2016, é um direito pleiteado pela população atingida na história do Brasil há 30 anos ou mais. E, no caso Rio Doce, em Mariana, um ano depois do rompimento, foi implementado esse direito e a população atingida é que escolhe qual entidade tem ali as possibilidades, a condição técnica para poder assessorá-los. Então, houve um processo de eleição em Mariana que foi a primeira a ser implementada. Depois, em seguida, foi Barra Longa e depois Rosa Fortini, que foi Araedas, Rosa Fortini, lá em Santa Cruz, Escalvado, e Rio Doce, Chapotó. É importante trazer que esses três territórios iniciais, quando a gente pensa no território da bacia do Rio Doce, os três primeiros territórios, que é Mariana, Barra Longa e Santa Cruz e Rio Doce, a população atingida conseguiu ali, a partir de 2016, esse direito, com muita dificuldade, ainda no início, tentando atuar naquele processo que é novo para todo mundo, e no restante da bacia, é importante lembrar que as instituições de justiça, na força de tarefa coordenada pelo Ministério Público Federal, quando da assinatura dos acordos do ATAP, o TACGOV, os acordos que foram homologados, ficou garantido para todos os atingidos da bacia do Rio Doce o direito à assessoria técnica. E para implementar esse direito, eles tinham contratado o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que atuava como experto do Ministério Público Federal e que teve a primeira atribuição de fazer um desenho do território da bacia do Rio Doce para o processo de escolha das assessorias técnicas. Nesse processo de escolha, foi feito chamamento público, uma chamada pública em que várias entidades puderam se candidatar. o processo pós-chamamento público foi coordenado pelo Fundo Brasil e pelas instituições de justiça em toda a bacia, e os atingidos tiveram, então, o direito de escolher a entidade que mais confiavam para que pudesse, então, atuar ao seu lado nesse processo da reparação. Logo em seguida, do processo de escolha, foi dado, então, o prazo para a elaboração dos planos de trabalho e aí tinha um escopo determinado ali, naquele momento da chamada pública, então, essas entidades atenderam ao chamamento público e começou, então, a negociação com as empresas sobre os planos de trabalho. Na negociação, abriu-se essa mesa de negociação em que estavam presentes as instituições de justiça, as assessorias técnicas, a Fundação Renova, o Fundo Brasil, e foi discutido ali, então, qual que era o escopo, a atuação das assessorias, a infraestrutura que poderia estar nos planos de trabalho para a execução e implementação desse direito, porém, não houve êxito no âmbito extrajudicial e esse processo foi judicializado. Até então, o processo de assessoria técnica estava sendo feito todo extrajudicialmente, coordenado pelas instituições de justiça. quando as empresas discordam dos planos de trabalho que foram construídos com as pessoas atingidas, a partir do escopo que os acordos homologados traziam, as empresas que até então tinham o direito de questionar os valores, começou a questionar o escopo. Para que serve a assessoria, se ela pode ou não levantar dado, qual informação, qual dinâmica, e aí, quando foi judicializado, que vai, então, aquele momento, 12ª vara, hoje 4ª vara federal, na época, como era o juiz, o doutor Mário de Paula, no processo de judicialização, o juiz não levou em consideração os planos de trabalho apresentados, nem os acordos homologados. O juiz simplesmente alterou, mudou todo o escopo dos acordos que já estavam homologados, alterou a forma de organização das informações para a estruturação de um plano de trabalho e o juiz deixou claro, na decisão dele, do dia 4 de outubro de 2021, tudo o que as empresas tinham dito que as assessorias técnicas não podiam fazer, começando, por exemplo, por levantamento de dado primário. Como que a assessoria técnica vai atuar com os atingidos, é quem vai contribuir no levantamento da situação, da realidade, sistematizar o que eles entendem de importante para o processo e a decisão judicial proibia que as assessorias técnicas pudessem colher dado primário. E, em paralelo, é importante destacar que o território do Rio Doce foi dividido, além desses três primeiros, em outros 18 territórios. Desses, tem um que é a população quilombola de degredo, do Espírito Santo, que teve um tratamento diferenciado em razão de ser povo tradicional, e eles também optaram por não estar dentro do processo coletivo, e o povo indígena de Crenac, que também tinha o seu processo autônomo, e teve uma discussão com o juiz, à época, também para ter a sua assessoria técnica na discussão separada das demais. Isso no âmbito da discussão de escopo, de plano de trabalho, enfim. Por que é importante trazer isso? Porque essas duas assessorias, dos povos e comunidades tradicionais, quando aceitaram fazer separado, eles aceitaram, inclusive, uma perícia judicial, como o juiz determinou, para fazer o acompanhamento do trabalho das assessorias técnicas. Porém, uma das principais, um dos princípios da assessoria técnica é ela ser independente em relação às empresas. E, quando o juiz determinou uma perícia judicial, no processo civil, as empresas têm direito à assistente. Então, elas acompanhariam de perto ou em tempo real o trabalho da assessoria. E esse também foi um escopo que o juiz trouxe para os planos de trabalho quando foi judicializado. Enfim, em síntese, o que era importante trazer? Que, ainda que o processo iniciou extrajudicialmente, ainda que as instituições se apresentaram para cumprir o chamamento público com um escopo, as empresas e a Fundação Renova, não acolhendo, judicializou. O juiz, então, altera o escopo, altera a forma de organização do plano de trabalho, limita a atuação das assessorias e fica ali no processo judicial por um ano ainda o processo de implementação. E isso nós estamos falando agora de 2021, quando ele deu essa decisão sobre o novo escopo, essa mudança da interpretação do juiz sobre o direito à assessoria. e ainda as assessorias têm o direito de dizer se elas querem, as entidades eleitas, elas têm o direito de dizer se elas querem ou não continuar atuando no caso se aquilo que elas vão fazer agora é diferente do que elas foram chamadas no chamamento público. Com a mudança do juiz, do doutor Mário para o doutor Michael, o que aconteceu e foi muito importante? O novo juiz chega querendo ouvir todo mundo, ele escuta as empresas, a Renova, as instituições de justiça, o conjunto dos atingidos, o juiz fez centenas de reuniões, perdão, dezenas de reuniões com todas as comissões da bacia e reuniu com as assessorias e o Fundo Brasil. Então, o juiz quando chegou no caso, ele vai ouvir todo mundo e ele tira uma conclusão. Ele tira a conclusão de que aquele momento em 2022 que ele chega que estava claro que era importante implementar as assessorias técnicas para garantir que os atingidos pudessem ter o direito à informação de tudo que estava sendo feito, seja no processo judicial, seja no âmbito extrajudicial, a partir do sistema de governança que estava implementado, ainda que implementado ali parcialmente. E aí, o juiz, quando é final de 2022 e depois de ter ouvido todas as partes e entendido que os atingidos estavam sem suporte, que as informações não chegavam, que as empresas fizeram o cadastro a seu bel prazer, o sistema indenizatório ao bel prazer do juiz anterior dialogado com um conjunto de advogados, e então as pessoas atingidas naquele momento eram quem estava sem ter condição de atuar no processo. Com isso, ele decide a implementação em dezembro de 2022, ele dá uma decisão liminar e nessa decisão liminar ele amplia o escopo que o juiz anterior tinha limitado, porque ele entende que as assessorias técnicas, a primeira coisa que ela tem que ter direito é de ouvir as pessoas atingidas e sistematizar aquilo que elas estão apresentando como demandas. E, além disso, permite que as assessorias entrem de novo em contato com os atingidos para readequar os planos de trabalho e os planos de trabalho vai para o processo judicial. Nesse momento, é um desafio, porque é final de 2022 para início de 2023, mas todas as entidades ficaram durante quase quatro anos atuando, sem ser contratada na elaboração dos planos de trabalho, a gente elaborou várias versões, e a que foi apresentada por último no plano de trabalho é a que está sendo implementada hoje, teve a apresentação do plano de trabalho e uma primeira errata, que foi feita depois junto com os atingidos, porém, a gente está nesse momento em que chega o novo juiz. Com a chegada do novo juiz, e as assessorias técnicas estão em campo, implementadas a partir de um instrumento jurídico chamado Termo de Compromisso para a Prestação da Assessoria Técnica. E, nesse Termo de Compromisso, Excelência, tem todas as obrigações das assessorias técnicas, todas estão organizadas para passar para o processo de auditoria externa, contábil financeiro e finalística, para ter o acompanhamento do controle social do conjunto dos atingidos a partir das suas comissões representativas, e isso foi homologado judicialmente, que é o que garante hoje a implementação dessas assessorias no território. Em paralelo a isso, essas que foram implementadas, existem outros territórios que ainda não estão garantidos o direito à assessoria técnica. Numa situação hoje, Mariana está no processo de renovação dos planos, Barra Longa e Santa Cruz e Escalvado também. Você tem hoje comunidades quilombolas ao longo da bacia inteira, comunidades indígenas e quilombolas de Minas e Espírito Santo, que uma das atribuições do nosso plano de trabalho é fazer o levantamento dessas povos e comunidades tradicionais, que as empresas não queriam que fosse escopo das assessorias. E a gente encontra, então, hoje, atuando a partir desse instrumento jurídico que está homologado e determinada a obrigação das empresas de pagar, tendo em vista que os planos de trabalho foram apresentados com os valores e a divisão de quatro parcelas. Até agora, nós estamos já passados dez meses atuando nos territórios, cumprindo com os objetivos, metas e indicadores estabelecidos no plano de trabalho que foi aprovado, ao mesmo tempo, atendendo demandas que vêm de diversos, sobretudo das instituições de justiça, mas também dos atingidos, demonstrando que há também uma flexibilidade da atuação das assessorias em razão da realidade, do momento que está vivenciando a população, e, por último, não menos importante, preocupadas agora com o processo da repactuação. O que a repactuação está pensando para as assessorias, se vai ser garantido ou respeitado o termo de compromisso que hoje está homologado, porque essas entidades, inclusive, celebraram diversos contratos e acordos. Então, só para contextualizar esse caminho, porque é importante dizer que era um processo extrajudicial, foi o processo judicial e, agora, recentemente, o novo juiz que chegou no caso disse que não vai tratar no processo judicial mais sobre assessoria técnica e devolveu para o âmbito extrajudicial, para que as instituições de justiça, então, possam regular, atuar e acompanhar. E isso é um momento que a gente está aguardando para ver quais serão os próximos passos na repactuação para a discussão da continuidade desse direito das pessoas atingidas. O mais gostaria de agradecer e passar para os meus colegas, que era mesmo para contextualizar um pouco em que pé a gente está processualmente. Obrigada. Obrigada, Ana Paula, pela contribuição. Dá sequência, então, aos convidados, o Rodrigo Pires Vieira e, em seguida, o Diego. Então, boa tarde a todos e todas. A gente queria parabenizar a comissão externa, acho que é muito importante para nós esse ator chamado Assessoria Técnica, como a deputada Beatriz já falou aqui, é um ator que vem sendo muito atacado, porque é um dos únicos atores, junto com o Ministério Público, que está defendendo a parte mais fraca, os atingidos. Mas, de fato, tantos atingidos como o Ministério Público fazem parte do processo. Assessoria Técnica não faz. Então, a gente tem percebido nos últimos anos agora esse ator sendo muito atacado. A gente fala que Assessoria Técnica é que nem genie, todo mundo joga pedra, porque é um ator que tem sido muito atacado. Tanto é que a Paulinha falou ali na fala dela, o direito foi definido em 2016, o pessoal só entrou em campo agora em 2023. Sete anos com os atores terem eleito a Assessoria Técnica que eles queriam em 2017 e só entra em campo em 2023 com toda essa abriga que teve. Então, eu queria começar também entregando um livro. A Cártas, junto com as outras Assessoria Técnica, organizou o direito das comunidades atingidas pela mineração Assessoria Técnica independente. São vários artigos de quem está fazendo Assessoria Técnica. Então, ele vai dar bastante... Se não acontece isso em uma audiência, a audiência não é... a audiência tem que ser batizada com a aula. A professora não salvou o livro. Salvou o livro. Tem nada mais importante que a aula. Obrigado. Obrigado, Bia. Desculpe, pessoal. Vamos olhar você. Então, gente, assim, esse livro, acho que ele vai dar uma boa, digamos assim, uma boa embasamento técnico e Assessoria Técnica. É quem está fazendo Assessoria Técnica que escreveu, falando as possibilidades. Então, eu queria defender essa importância do direito de Assessoria Técnica, porque, quando a gente tem esses processos, às vezes, é o advogado que faz a reparação dos atingidos. E, quando é só um advogado que faz isso, o atingido recebeu, acabou e pronto. E um crime dessa natureza, um crime que derruba 52 toneladas de lama vai do Rio Gualacho ao Rio Doce até a Foz, lá em Regência, ao Oceano Atlântico, é um crime que traz uma complexidade muito grande no processo de reparação. Então, se fosse só um advogado para cuidar disso e as pessoas receberem, essas coisas, o processo não seria integral. O que a gente chama de reparação integral, que a gente está falando quando a gente fala de reparação integral, geral, a gente fala que a indenização do atingido é importante, mas tem a questão ambiental, tem o processo da compensação. Se o atingido lá em Bento Rodrigues ele tinha a água dele, a cachoeira dele, no novo Bento não tem, ele tem que ter o processo de compensação. Então, é muito amplo o trabalho. Por isso que a assessoria técnica hoje, as assessorias técnicas que estão aí, elas trabalham com a questão psicossocial, porque o sofrimento é muito grande, gente, das pessoas, por exemplo, vou citar a Cátia, sua primeira assessoria técnica, Paulinho falou de escopo, quando a Cátia entrou em campo, como foi a primeira assessoria técnica, desde outubro de 2016, não estou em campo, lá em Mariana, só o município de Mariana, foi a primeira assessoria técnica que se teve, quando a gente entrou em campo lá, assim que nós entramos, nós podíamos, no escopo de estoria técnica, fazer estudos, hoje já não permite fazer estudos, mas nós fizemos um estudo com o prisma aqui de Belo Horizonte, com relação à saúde mental das famílias atingidas. Esse estudo apontou que mais de 55% dos jovens, depois que perderam o seu Bento Rodrigo, que eles moravam, depois que perderam aí o seu Paracatu, eles têm vontade de se suicidar. Isso é um dado muito forte, no sentido de a gente entender a complexidade do que é a assessoria técnica. Não é só o advogado, a assessoria técnica tem o psicossocial, a assessoria técnica tem a questão da agrária, nós temos lá a questão da agrária, por exemplo. Quando nós chegamos, os animais não tinham alimento para comer e a Renova não queria dar as silagens, os alimento para os... E a Bia esteve lá recentemente, esse problema continua até hoje. E a gente tem que fazer todo mês o cálculo de quanto que cada atingido tem que comer e mandar para o Ministério Público cobrar a Renova para que a alimentação chegue aos animais. Então, é uma complexidade muito grande. Então, essa questão da agrária, tem essa questão dos próprios advogados de direito. Então, quando nós chegamos à Mariana, como na nossa primeira assessoria, nós fomos ver o cadastro que estava lá para fazer, que a Mauri, que foi o Paulinho, falou que foi aplicado ali no restaurante da Bacia, tinha lá uma pergunta, sua casa é de cômodo? Os advogados falavam, minha casa é de cômodo, toda casa é de cômodo. Daí, você ia lá no rodapé, casa é de cômodo, o rodapé era curtiço. Então, é essa pegadinha. Tinha no cadastro que a Renova propôs fazer em Mariana, se você tinha jussara, que é açaí, e que é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vegetação aqui. Açaí não tem em Minas Gerais. com certeza fizeram corte e cola lá do Pará, do Belo Monte. E aí nós ficamos seis meses só construindo com os atingidos um novo formulário que a gente chamou de cadastro. E, além de fazer esse formulário, do cadastro, além de ter as perguntas que caracterizavam, a gente fez um processo de cartografia social, os atingidos desenhavam o que eles perderam. Além de fazer a cartografia social, nós fizemos um processo de vistoria que fazia os mapas reais a partir do que eles desenhavam, junto com a sinergia da Renova, ia lá, media tudo, fazia os mapas reais. E ainda fizemos uma tomada de termos do imaterial, o que perdeu o que é imaterial. Isso tudo compôs um dossiê que a gente chamou de conjunto de provas. Então, atingidos, sentavam para negociar sabendo o que perdeu, porque ele tinha esse conjunto de provas. Além disso, nós, junto com a UFMG também, contratamos o Instituto Ipeade para fazer uma matriz de danos. Para saber... Matriz de danos. Então, atingidos, saber o que perdeu. Por exemplo, a Renova era tão perversa, gente, que na matriz de danos dela, lá em Bento Rodrigues, por exemplo, há coisas que é muito tradicional em Bento Rodrigues, a produção de jabuticaba. Tinha jabuticaba de mais de 40 anos, de 80 anos. Na matriz de danos e renova, o preço de um jabuticaba de 80 anos era um preço de uma multa de jabuticaba no mercado. R$ 20. Eles queriam pagar isso para o atingido. Então, nós temos uma matriz de danos de um cupead, valorizamos aquela coisa assim, quanto que vale um tacho de doce que foi passado da mãe para a filha, para o neto, quanto que vale essa questão da ancestralidade. Mas, de fato, nós percebemos nesse processo, gente, que, por mais que os atingidos lá, então, tinham o cadastro, que é o conjunto de provas, e a matriz de danos, e eles sentavam para negociar falando assim, eu sei o que eu perdi porque eu tenho o dossiê, e eu sei quanto que vale para ter matriz de danos, a renova pagava só, no processo de negociação judicial, 30% do valor. Isso. Então, é muito perverso. Esses são justiças, aí os atingidos às vezes pegam e vão judicializar. Mas, judicializar, poucos processos foram julgados até hoje. Então, é um trem que vai demorar anos para ser reparado. Então, nós temos muitas falhas, gente, essa matriz de danos ia ser homologada no processo. Depois, não conseguiu, da juíza, fazer o processo de homologação. Então, o nosso sistema de justiça ainda tem muita dificuldade de ler instrumentos alternativos, instrumentos que não sejam o que a justiça brasileira construiu. Então, nós temos esse, digamos assim, esse atraso colocado. Então, acho que, estou falando isso para falar assim, o escopo de Mariana, como foi a primeira assessoria técnica, ele é diferente dos demais. Ele permitiu a gente fazer estudos, permitiu a gente fazer cadastros, permitiu a gente fazer assessoria técnica, porque lá em Mariana tem ação civil pública própria, e agora que está vindo agora para a Vara Federal. A ação civil pública, lá no dia 7 de novembro de 2015, o juiz da Vara, o promotor da Vara, o doutor Guilherme Meneghini, ele bloqueou as contas da Renova e fez a ação civil pública falando do que é o direito atingido e falando que tem assessoria técnica independente, escolhido para atingido, e o dinheiro do assessoria técnica foi tirado desses 344 milhões que o doutor Guilherme prendeu lá da Renova. e tudo no processo de negociação. Essa é outra grande coisa, gente. Quando a gente fala do processo de reparação, há uma coisa que aí a Assembleia é muito importante nesse processo de repactuação e muito importante nesse processo de, com certeza, gente, não foi Mariana e Brumadinho foram os últimos, a gente está vendo o descaso das empresas com os rejeitos dela, outros momentos, outros eventos desses, infelizmente, vão acontecer. Então, é muito importante que esse aprendizado de Mariana e Brumadinho, ele não repita. Para mim, a grande dificuldade disso é a repactuação, a reparação negociada. Como é que quem cometeu o crime senta na mesa de negociação e define a sentença do atingido? tudo o que a gente vai fazer lá, nós temos que sentar com a renova na mesa para definir a pena dela. Então, é tipo a raposa cuidando do galinheiro, porque quem define o crime junto é a renova que são as empresas. Então, essa reparação negociada e as empresas fazendo parte do processo de negociação, elas que determinam o preço do que o atingido perdeu, isso não pode acontecer mais. e a Assembleia tem um papel muito importante nesse sentido. E que bom que nós temos uma comissão para acompanhar o caso. Então, acho que, para nós, enquanto assessoria técnica, nós estamos aí agora, nesse processo de assessoria técnica, sendo argumentada a PEAB, a Lei Estadual, depois de ir a falar mais um pouquinho. Mas, para nós, é importante sair daqui dessa audiência um requerimento pedindo que os atingidos pela mineração e as assessorias técnicas fazem parte do grupo de trabalho que o Zema criou para regulamentar a PEAB. É muito importante que isso aconteça nesse processo, porque quem vai entender do que, por exemplo, na PEAB, fala do direito é a assessoria técnica. Quem vai entender o que a assessoria técnica tem que constar lá não é o governo Zema. A gente sabe que o governo Zema vai colocar o que, por exemplo, lá em Conceição do Mato Dentro está se fazendo agora. A assessoria técnica paga pela Angola América e a Angola América ajudando a escolher a assessoria técnica. Então, não é independente. A assessoria técnica, quem vai determinar os direitos atingidos é uma empresa paga pela ANC que vai definir os parâmetros de... Porque todo lugar que tem mineração, vai ter atingido. As pessoas vão deixar de morar no seu território, a água vai ser sujada, vai ter poeira, todo lugar que tem mineração tem essas coisas. E você tem uma assessoria técnica contratada pela própria mineração para fazer isso, que não é independente dos atingidos, é eles querem pagar o que eles querem. E a gente tem visto. É pagar o barato, é não... É valorizar a ancestralidade do processo, é não valorizar aquela... O lugar que vai... Eu fui lá em Conceição, a Casa Estúria Técnica na Conceição, nós tínhamos mandando um assentamento lá, o trem é tão absurdo que a Angola América colocou o pessoal a morar lá, gente, num lugar com o fogão de lenha dentro de uma cozinha totalmente fechada que não tem nem janela. Então, você faz o fogão de lenha, o pessoal nem usa ele porque começou a dar constipação nas famílias, porque fumaça de óxido de carbono muito. Então, a maneira de ter uma assessoria técnica comprometida, independente, é que vai conseguir fazer com que os direitos atingidos sejam garantidos. Então, isso está em jogo, viu Ulisses, viu Jean, viu Bia, isso está em jogo. a todo momento, as mineradoras, elas não querem que a assessoria técnica seja escolhida pelos atingidos, não querem que sejam entidades comprometidas em garantir o direito dele, querem que a escolha da assessoria técnica seja por eles para que os atingidos recebam qualquer casa, recebam qualquer terra. Lá em Conceição, a gente vê, a Angola América está colocando gente que é agricultor para morar em lugar que não tenha água. compra a terra toda. Então, o modo de vida é perdido, aí ela vai lá e emprega as pessoas para trabalhar e as pessoas não conseguem trabalhar para ela porque as pessoas têm um modo de vida que é agricultor, não conseguem fazer outras coisas. E isso quando é povo comunidade tradicional, que aí eles têm, toda mineradora tem descumprido as convenções dos povos de comunidades tradicionais. Então, é muito importante que essa questão da Soriatec seja escolhida pelos sentidos, que ela seja independente e que saia requerimentos aqui nesse sentido. Então, a gente quer agradecer também esse espaço aqui na Assembleia e falar da importância de a gente colocar em pauta a Soriatec na repactuação, porque o que a gente está percebendo na repactuação é o que eles querem da Soriatec? Determinar mais 30 meses. É meses que eles estão determinando. E, de fato, o que tem que determinar o tempo de Soriatec é se os atingidos retomaram o modo de vida deles e retivação econômica. Não é meses, não. E a gente sabe que 30 meses, quando está colocado aí, não vai garantir retomada do modo de vida dos atingidos e, muito menos, a retivação econômica deles. E aí fica colocando 30 meses porque quer transformar tudo em dinheiro e não vai resolver o problema dos atingidos. e aí uma comissão da Assembleia que, com certeza, tem um papel muito importante depois no controle social e de ver do que a repactuação fez, foi garantido, esse ponto é muito importante de vocês estar levando em consideração. Então, muito importante esse dia aqui de hoje e muito importante você estar bem de olho nesse controle social da assessoria técnica e dos outros pontos da repactuação. porque, de fato, se o governo de Minas está falando que fechou o acordo por 112 milhões para ele estar fechado e o que está em jogo é o prazo de 20 anos, um acidente muito melhor do que esse, o do Golfo Pérsico, fechou em 250 bilhões. Então, nós estamos rebaixando o acordo por menos metade do que foi o Golfo Pérsico, que não tem a complexidade de cidades, de 54 municípios, não tem a complexidade de rio, de mar, é sujo, o mar lá não chegava a poucas pessoas, aqui nós estamos falando de rio e mar, nós estamos fechando por menos da metade do que fechou lá no Golfo Pérsico e ainda estão deixando a Renova falar o quanto que vale o que vai fazer. Então, gente, eu vou pedir a Luana para falar depois ali um negócio sobre o dia a dia da Soria Tec Mariana, vou passar, eu acabei gastando muito tempo, vou passar para o nosso próximo convidado. Obrigado, viu, gente? Rodrigo, muito obrigado, cuidado aí. Bom, passando aqui, convido a cedo a palavra ao companheiro Diego, gerente jurídico do projeto de assessorias técnicas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimento, primeiramente, o seu presidente, deputado Ulisses Gomes, deputada Beatriz Serqueira, deputado João Freire, e os demais presentes aqui, os profissionais das assessorias técnicas. A primeira coisa, senhor presidente, eu preciso justificar a ausência do Felipe Fernandes. Felipe Fernandes, ele é coordenador geral lá do CATE, no Centro Agroecológico da Banduá, e nós tivemos uma contingência de urgência lá e fizemos um rearranjo, então vem, eu, Diego, Jean Gregório, gerente jurídico lá. Estamos fazendo esforços pessoais para poder estar aqui nesse momento, acompanhando e contribuindo com os trabalhos dessa comissão. O primeiro ponto, eu vou ser mais sucinto e mais objetivo em trazer elementos para que se possam, ou pontos que são, pontos de atenção que devem ser acompanhados na repactuação. A gente está lá no CATE, em dois municípios, do Miritim e Galiléia, são dois municípios do Médio e Rio Doce e eles estão separados justamente pelo Rio. Tumiritim está de um lado, Galiléia está do outro. E, apesar disso, são municípios bem diferentes. Em Galiléia, e eu vou usar aqui a fala de uma das pessoas atingidas lá em Galiléia, e ele diz algo no seguinte sentido. Em Galiléia não passa a linha do trem, seu presidente, os trilhos não passam no município de Galiléia. E uma das nossas lideranças se manifesta assim, parece que onde o trilho não passa não tem importância. Parece que a preocupação maior é com a ferrovia, é com os trilhos, do que com as pessoas. Parece que a preocupação maior é justamente o caminho do trilho ao invés do caminho do rio. e isso reflete um contexto que é muito presente em Galiléia nesses exames todos. Quer dizer, uma invisibilização sistêmica de pessoas atingidas, de formas de danos, de impactados, uma exclusão, tanto de pessoas, mas como categorias de danos e diversas possibilidades, mas um silenciamento permanente daquelas pessoas lá de Galiléia. Agora, a Tumiritinga é um contexto diferente. E a Tumiritinga tem uma das características que traz bem próprias e bem peculiares entre os municípios da Bacia, que é a presença de trabalhadores da agricultura familiar de reforma agrária. Lá em Tumiritinga existem cinco assentamentos de reforma agrária e dois acampamentos de reforma agrária. E a maioria desses acampamentos e desses assentamentos estão na margem do Rio. E aí dá para a gente imaginar ou dimensionar o tamanho dos impactos do desastre para os assentados de reforma agrária que estão à margem do Rio. E o que a gente vê nesses anos todos, nesses oito anos do desastre, é que essas pessoas atingidas, elas não estão só à margem do Rio, elas estão também na margem dos processos, elas estão à margem dos programas, elas estão à margem da justiça e elas estão à margem da reparação integral. É isso que a gente vê lá em Tumiritinga. Então, só dentro desse contexto, e eu queria chamar a atenção para dois pontos que é importante quando a gente fala principalmente sobre repactuação. quando a gente pensa na repactuação e a gente procura, então, entender qual o fundamento dessa repactuação que está acontecendo. Quer dizer, existe uma tentativa de repactuação em andamento há mais de 30 meses, capitaneada por diversos órgãos, por diversas instituições, e ao longo desses 30 meses vem se discutindo uma repactuação. E aí a gente se pergunta, bom, o fundamento dessa repactuação, são as disposições do TAC Governança? Porque o TAC Governança, quando ele foi feito lá em 2018, ele foi criado justamente para criar espaços de participação efetiva das pessoas atingidas na definição dos projetos, das ações, dos programas, da Fundação Renova e das medidas da reparação integral em geral. Essa é a razão de existência do TAC Governança, propiciar espaços para participação efetiva e informada das pessoas atingidas na reparação integral. Isso lá em 2018. E o próprio TAC Governança, ele prevê um processo único de reparação. E esse processo único de reparação previsto pelo TAC Governança, ele pressupõe necessariamente a participação das pessoas atingidas na mesa de negociação, nessa Câmara Única de Reparação, de Repactuação. Então, quer dizer, se essa repactuação que nós estamos fazendo for a repactuação que está prevista lá no TACGOV, porque o próprio TACGOV dizia que 24 meses depois de homologado seria um processo de repactuação. Essa repactuação, da forma com que ela vem ocorrendo nesses 30 meses, ela não está de acordo com o disposto no TACGOV. Então, ela não pode ter aí o seu fundamento. mas, então, vamos trabalhar com a outra possibilidade, quer dizer, é uma repactuação para que se faça um novo acordo, para que se a gente zere e comece de novo a reparação integral. A gente fica pensando, se a gente for analisar, que, de 2015 até 2018, o TACGOV foi o quarto termo de ajustamento de conduta realizado nesses anos, 2015 e 2018. E, de fato, a própria deputada Beatriz avaliando os programas da Renova, enfim, especialmente o TACGOV, ele não foi cumprido e não foi implementado. Quer dizer, cinco anos depois de homologado o TACGOV, agora que estão sendo iniciadas as medidas para a organização das pessoas atingidas atuarem no sistema de governança. Quer dizer, então, se a gente tem um processo de repactuação que é espontâneo, para que a gente faça um novo acordo, para corrigir a reparação, a gente tem um contexto que vai acabar gerando uma instabilidade jurídica. Quer dizer, ao longo de oito anos foram feitos quatro acordos e eles não foram cumpridos. E aí, de repente, então, a gente faz mais um. Quem garante que ele vai ser cumprido? E aí, ao longo dos anos, caso venha a ser descumprido, passam-se os anos e aí, então, se faz um novo acordo. E aí, de fato, a reparação integral vira um mero discurso. Vocês estão conseguindo entender esse contexto? Então, quer dizer, dá as duas uma. Se essa repactuação tem um fundamento na previsão do TAC-GOV, ela precisa, necessariamente, ter a participação efetiva das pessoas atingidas, que é isso que está previsto lá. Inclusive, essa é a própria razão de existência do TAC-GOV. Então, não pode um processo de reparação com fundamento no TAC-GOV negar o dos seus princípios da ZILAC que dão razão à sua própria existência. Agora, se for uma repactuação à parte, cria-se um contexto para perpetuação do desastre. E aí, hoje a gente sabe, de fato, isso é um consenso, que o desastre, ele não aconteceu no rompimento da barragem. Os danos do desastre, não só são os danos imediatos quando a lama desce à calha do Rio Doce. O desastre e os danos decorrentes do desastre, eles acontecem e se perpetuam a cada dia que as medidas não são tomadas e que a reparação não é efetiva e que as pessoas continuam violadas nos seus direitos básicos e elementares. Quer dizer, em última instância, nesses oito anos, o que a gente percebe é que as ações de reparação, ao invés de reparar os danos, pelo contrário, intensificaram os danos decorrendo do desastre. E aí, me parece extremamente temerário, a impressão que se tem é que é extremamente temerário, acreditar que fazer um novo acordo seja a solução para a reparação integral. Na verdade, a gente tem uma discussão, senhor presidente, até uma perspectiva crítica acerca do próprio direito ou das categorias jurídicas quando fala em resolução de conflito. E aí, uma das concepções críticas vai e fala assim, resolução de conflitos no direito é silencial mais fraco e dá por resolvido. E a grande preocupação que a gente tem é que essa reparação, ela venha silencial mais fraco e dá por resolvido. Então, esse é o primeiro ponto que eu peço, que eu proponho que os senhores que estão acompanhando esse processo de repactuação se dediquem a se atentar, justamente em razão do que vem se afigurando, do que vem acontecendo. O segundo ponto que nos traz muita preocupação, especialmente ao ver a realidade das pessoas atingidas, é com relação aos direitos individuais homogêneos na repactuação. Quer dizer, quando a gente vê o processo de reparação dos direitos individuais homogêneos ao longo desses oito anos, a gente vê uma série de violações sistêmicas e reiteradas. Quer dizer, pessoas que foram omitidas do cadastro, impedidas de fazerem cadastro, danos que não foram incluídos, a valoração desses danos, uma série de problemas recorrentes desde a sua gênese e que se mantém até hoje. E aí, o que a gente teve nesse momento, e aí, inicialmente, isso foi veiculado como a grande salvação para a reparação e a segurança jurídica, no que se refere aos direitos individuais homogêneos, foi o sistema novel, o sistema simplificado, indenizatório novel, que, na verdade, acabou por legitimar uma série de violações que vinham acontecendo e que estavam reprimidas ao longo desses anos. Quer dizer, a impressão que a gente tem e a preocupação que a gente tem é que essa repactuação acaba legitimando essas violações que aconteceram na reparação dos danos individuais homogêneos, igual aconteceu, em muitos casos, com o sistema novel, e que, de fato, essa repactuação acaba servindo para silenciar o mais fraco e dar por resolvido. Então, são os dois pontos que a gente pede atenção dessa comissão para que se atendem lá. Muito obrigado. Doutor Diego, muito obrigado pela sua contribuição. Queria trazer um assunto aqui, V. Exª, como advogado, não sei se tem uma opinião clara sobre isso, mas talvez possa nos ajudar, por coincidência, até uma matéria, deixa eu ver, exatamente, uma matéria que saiu hoje pelo Portal Globo, contando de novo, ou requentando a notícia do advogado, digamos, daquele processo sobre a consultoria jurídica inglesa, que prevê um acordo na defesa de 700 mil atingidos que eles têm, supostamente, têm afirmado que têm representação, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, na expectativa de fechar um acordo, a matéria renova aqui a informação, dizendo que é antes de outubro do ano que vem. Mas a gente sabe também que tem uma audiência marcada em Londres em abril do ano que vem. Vocês têm discutido isso? Têm acompanhado? Pode nos ajudar em alguma informação, digamos, paralela a esta? O que você pode nos dizer? Sr. Presidente, isso é um tema extremamente sensível, quer dizer, numa instância mais ampla ou numa perspectiva mais ampliada, reconhecer e legitimar esse processo no tribunal inglês é, ao mesmo tempo, uma confissão de que o sistema judiciário brasileiro não funciona. Inclusive, esse é um dos fundamentos do processo na Inglaterra. Então, se a gente tem esse posicionamento e cria expectativa de que a reparação inglesa vai resolver esses problemas, ou a decisão da corte inglesa vai resolver esses problemas, a gente acaba confessando que o nosso sistema é ineficiente, que ele não funciona. E aí, pensando principalmente na atuação das instituições, eu acredito que nenhum de nós quer confessar que o sistema judiciário brasileiro não funciona e é ineficaz, enfim. De fato, é um tema extremamente controvertido. Quer dizer, quanto mais a impressão que se tem é que quanto mais a gente tem posturas de esquiva, por assim dizer, do poder judiciário de atuar efetivamente na reparação, mais alimenta esse argumento de que é preciso uma decisão da corte inglesa porque a justiça do Brasil não funciona. Então, é um problema extremamente complexo nesse sentido e as pessoas atingidas, e aí eu digo assim, observando a realidade, tem oito anos, as pessoas atingidas, elas estão ansiosas em uma expectativa de qualquer caminho ou de qualquer vislumbre que possa dar um, amenizar um pouco essa situação. Então, se alguém chegar e falar, na justiça inglesa, nós vamos ter uma solução. O próprio novel, quando foi isso, a gente é um novel, num contexto de pandemia, e as pessoas dão quitação geral, às vezes até com vício de consentimento e uma série de outros problemas jurídicos que vêm por trás disso, quer dizer, o tempo e a forma com que a reparação integral foi conduzida acaba fazendo com que as pessoas atuem com uma postura de uma necessidade de fato de aderir, de acreditar em qualquer medida que possa tentar amenizar essa situação. Então, é um sistema complexo, é um tema complexo essa questão da Inglaterra, que eu não sei se os demais colegas da TI têm uma outra visão com relação a isso, a gente, a gente particularmente, e eu particularmente, eu vejo isso com muita estranheza, a gente simplesmente lavar as mãos aqui e deixar que a Inglaterra resolve e faça uma confissão para o mundo que as nossas instituições não funcionam. Eu acho isso extremamente problemático. Bom, agradeço a opinião de V. Exª. mas, por outro aspecto, sem deixar de avaliar e reconhecer essa preocupação no sentido de um reconhecimento público da ineficácia, inoperância, incapacidade do sistema brasileiro, na perspectiva dos atingidos, há essa expectativa. E o número é nessa ordem mesmo, de 700 mil oficiais? não, a gente, acho que nós não temos... 700 mil? Então, são 9 mil total. 7 mil, sendo 5 mil, perdão, 700 mil CPFs e 2 mil CNPJs. Mais de 700 mil. o senhor ia dizendo? Obrigado, viu? Doutor Diego, o senhor ia dizendo? Eu cortei? Não, não, o Fran já trouxe o dado para esse... Ok, então vamos dar sequência, fica aberto também, quem tiver opinião sobre isso, compartilhando com a Nusca um pouco sobre essa questão, um pouco na ótica desatingida, na ótica jurídica, o doutor Diego compartilhou um pouco a opinião, mas acho importante trazer isso à tona, porque é a realidade, não tem como a gente negar isso, está acontecendo. Como a gente vai agir, podemos até ter dúvida, mas compreender é um desafio do qual a gente precisava esmiuçar um pouco mais aqui quem puder ajudar. Convido, então, com o uso da palavra, Franciene, a companheira Franciene Almeida Vasconcelos, coordenadora institucional do Programa do Rio Doce. Muito boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa tarde à deputada Beatriz, ao deputado Ulisses, ao deputado Jean, muito obrigada pela oportunidade, novamente, de estarmos aqui falando desse tema. Quero dizer que essa audiência aqui, juntamente com outros materiais, a ata dessa audiência aqui, ela vai futuramente, historicamente, fundamentar a criação de um novo direito no Brasil, que é o direito à assessoria técnica de pessoas atingidas por grandes empreendimentos. Nesse momento, existem dois PLs de leis federais falando sobre essa matéria no Congresso Nacional. O Brasil, pelo presidente Lula, encaminhou ao Congresso Nacional o pedido de assinatura do Acordo de Escazu, que fala sobre o direito à participação em matéria ambiental. E essa audiência aqui, me parece, que é mais um marco nesse esforço de afirmar o direito de assessoria técnica para pessoas que são atingidas por grandes empreendimentos. Então, eu acho que é digno de nota, de se louvar essa iniciativa, porque isso aqui pavimenta caminhos para se pensar um novo direito no Brasil. Justamente, um país da América Latina que é assolado por grandes empresas que entendem essa região do globo como um local para despejar a sua sujeira, retirar riquezas, tirar muito lucro e se desfazer do direito das pessoas. Então, eu acho que essa iniciativa é louvável. Eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar com muito carinho duas atingidas que estão aqui e que vieram conosco, que são a Vivian e a Radassa de Pedra Corrida, que é um distrito de Periquito. a Radassa, inclusive, ela foi atingida quando ela era uma criança, hoje ela é uma adolescente de 16 anos e ela precisa parar as atividades que uma adolescente precisaria fazer para poder correr atrás da reparação dela, que não veio até hoje. E são duas mulheres negras que, como tal, representam a grandiosa maioria das pessoas que foram atingidas. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas que me precederam e fazer um link com a fala da Paulinha, que é com relação à questão da coleta dos dados primários. Como a Paulinha colocou anteriormente, nós, todas as assessorias aqui, todas as assessorias que estão aqui à mesa, nós fomos interpelados judicialmente pelas empresas com relação, com o pedido de que nós fôssemos proibidas de colher dados primários. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque isso diz de um ponto específico do nosso trabalho que são os resultados. A gente entende de que mais do que com os discursos, enfim, é com resultados que a gente consegue mostrar por que assessoria técnica independente é importante. Por que ter uma equipe multidisciplinar em campo que atenda gratuitamente as pessoas atingidas e que seja financiada com recursos advindos de bloqueios das empresas? Por que isso é importante? Então, eu queria pedir licença para apresentar, assim como o Rodrigão já fez da Caritas Mariana, dados mesmo dos territórios, coisas que nós coletamos até então e que nós queremos continuar coletando caso nós tenhamos a oportunidade. Algo que vem sendo combatido no processo judicial. Eu preparei alguma apresentação? Não sei como é que eu posso fazer para passar. Eu tenho acesso aqui também? Não, deixa eu ver. Não. Muito obrigada. Eu não vou me alongar muito, nós todas assessorias aqui, todas estamos aí no oitavo mês de trabalho, como Paulinha colocou, o doutor Michael, que era o juiz anterior ao caso, ele, inclusive, em função de um pedido vindo da deputada Beatriz Serqueira, uma interpelação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de por que a Quarta Vara Civil e Agrária não estava cumprindo o direito de assessoria, ele nos recebeu e disse que iria responder a essa casa, só que, para isso, ele precisava implementar a assessoria antes. Então, a gente agradece, hoje a gente tem oito meses de projeto em função de muitos esforços, de muitos atores e também dessa casa aqui que teve essa iniciativa muito obrigada. E aí, nesse trabalho nosso, cada assessoria aqui vai fazendo o atendimento das pessoas e esse atendimento ele gera coleta de dados primários. O que são os dados primários? São os dados que a gente coleta diretamente em campo. Então, por exemplo, eu vou entrevistar a Radassa e ela vai falar para mim, eu nunca recebi indenização. Isso é um dado primário que eu coleto. As empresas queriam que as assessorias técnicas não tivessem o direito de colher dados primários. E essa foi uma batalha que a gente precisou comprar, juntamente com o apoio do Fundo Brasil, que era a coordenação metodológica do projeto, das instituições de justiça e tivemos que disputar o convencimento ali para dizer, olha, uma assessoria técnica que não pode ouvir as pessoas atingidas e registrar o que elas estão dizendo, não tem sentido. Não tem. Qual é o objetivo de uma assessoria técnica que não pode coletar quando uma pessoa diz que não recebeu AF? O que uma assessoria técnica faria se não fosse por isso? Então, a gente tem a compreensão de que o nosso trabalho é um trabalho de disputa pela possibilidade de coletar dados e informar para a sociedade qual é o estado da reparação, qual é o estado da arte hoje. Sobretudo porque nós todas aqui, entidades, já fizemos alguns pedidos reiterados em conjunto, separadamente, fizemos pedidos para a Fundação Renova para que informem para nós os dados do cadastro e esses dados nunca foram entregues. A gente tem a cláusula 29, salvo engano, do TETAC, não do TACGOV, mas do TETAC, que é a que determina que os dados do cadastro eles têm que ser entregues para as instituições de justiça, para órgãos públicos que tenham o caráter aí da defesa dos direitos. Esses dados, eles precisam ser entregues em 20 dias, 20 dias corridos. O TETAC determina isso. Nós temos registros de pedidos desses dados para a Fundação Renova desde 2017, que nunca foram cumpridos. Esses 20 dias nunca foram cumpridos. Então, nós, as assessorias, acabamos nos deparando, sobretudo porque a gente entrou com uma defasagem muito longa. A escolha das assessorias foi feita em 2018 e a gente só conseguiu entrar em campo em 2023. Em função de imbrogues, processuais, extra-processuais, a gente só conseguiu entrar quatro anos depois da nossa escolha. Quando a gente chegou, os dados coletados já estavam defasados. Por quê? Porque a gente está vivendo uma realidade de um crime ambiental. O dano ambiental, por definição, ele é um dano que é continuado. Se a água está poluída hoje, ela vai continuar poluída amanhã, se vier um enchente de rejeitos e ela vai se espraiar e vai levar rejeitos para outras regiões que antes não havia rejeitos e esse dano vai continuar ali no meio ambiente. Então, hoje, quando a gente entrevista a Vivian, a Vivian tem outros danos para falar que ela não tinha em 2018, que ela não tinha em 2016. E isso não é uma questão como se diz de os atingidos são aproveitadores, eles querem nunca parar de receber indenização. Tem pessoas que falam isso, que os atingidos gostam de depender da Fundação Renova. Não, isso é uma questão técnica. Um dano ambiental, ele é continuado. Se eu bebo água contaminada hoje e a água continua contaminada amanhã, então eu vou sofrer um dano amanhã. Isso é uma questão técnica. E isso acontece desde que a lama veio em 5 de novembro de 2015. Então, nós temos feito a coleta de dados nos territórios que nós atendemos, justamente para poder entender qual é o estado atual e conseguir repassar essas informações, tanto para a população, que tem direito de saber, quanto para as instituições de justiça, para os atores que representam as pessoas atingidas nos processos, e também para a Fundação Renova, que é hoje a entidade responsável por promover a reparação. E esses dados que nós colhemos, eles nos espantam. Tamanha é a... O estado de não reparação depois de oito anos, os dados que nós colhemos nos espantam. A gente tem, por exemplo, relatos de que nos territórios que nós atendemos, 65% das pessoas nunca receberam nada. Nem AF, nem indenização, seja pelo PIN, seja pelo Novel, seja por uma ação individual, 65% das pessoas que se colocam como atingidas nunca receberam nada. E, na contramão disso, a gente vê ações de publicidade dizendo que a maior parte das indenizações já foi paga, está ótimo, as coisas estão muito bem, obrigado, já repassamos muitos valores. E uma parte dessas pessoas que nunca foi reparada é justamente uma parte do público que eu gostaria de lembrar deles aqui e pedir a oportunidade para que eles sejam ouvidos, que são os jovens, as crianças e adolescentes e os povos e comunidades tradicionais. Por que eu digo isso? Primeiro, porque a maior parte das reparações que já foi feita no território hoje, ela se concentra na indenização, que, como o Rodrigão falou, isso não é adequado porque, além da indenização, existe a dimensão da restituição dos bens, direitos e liberdades, das compensações coletivas e individuais, da reabilitação social, médica e psicológica das pessoas. Então, existem muitas outras formas de se reparar do que simplesmente indenizar com uma quantidade de dinheiro. Mas, a maior parte da reparação até hoje se concentrou em indenização e ela foi por meio do Novel. Nós temos aqui alguns dados que eu gostaria de apresentar para poder falar sobre isso. E por que esse dado nos assusta? Porque o Novel, como o Diego colocou antes na fala dele, ele é um modelo de reparação muito restritivo, que se concentra em algumas categorias profissionais, algumas poucas, e que repara apenas uma espécie de dano que é o lucro cessante dessas categorias profissionais. Então, eu pergunto, será que um jovem, uma criança, uma criança que foi atingida, ela seria reparada pelo Novel? Uma criança, a gente poderia enquadrar uma criança numa categoria profissional? Claro que não. Então, uma criança, ela não seria reparada pelo Novel. Assim como outras pessoas que não teriam os seus danos reconhecidos como danos caracterizados como lucros cessantes. Vou dar um exemplo, por exemplo, de comunidades quilombolas, comunidades indígenas que usam o rio doce, que usavam o rio doce como elemento da sua cultura e da sua religião, que consideravam o rio como um deus que está em processo de morte desde que houve o rompimento. Essas pessoas não vão ser reparadas com uma indenização de lucro cessante, porque não foi esse o dano que elas sofreram. E aí, quando a gente constata que a maioria das pessoas não foi indenizada, não foi reparada de nenhuma forma, são justamente as pessoas mais vulneráveis, que são aquelas pessoas, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que não tinham condição, por exemplo, de comprovar a sua qualidade de profissional, não tinha carteira de pesca, não tinha documentos para poder demonstrar que estavam ali pescando enquanto profissionais, porque, afinal de contas, pescavam com subsistência. Então, a gente tem, hoje, dados da reparação muito graves que demonstram o quanto esses oito anos de Fundação Renova e o quanto esses oito anos de, oito anos não, perdão, a Fundação Renova foi criada em 2016, pelo TETAC, mas o quanto tempo da Fundação Renova e os seus programas não cumpriu o seu objetivo, os programas não alcançaram o objetivo, por uma série de questões que a gente poderia aqui ficar falando repetidamente, mas, sobretudo, porque não há escuta das pessoas atingidas, as pessoas não têm o direito de dizer qual é o dano delas, e aí elas são obrigadas a dizer se elas perderam ou não um pé de açaí, como o Rodrigo colocou, porque elas não têm o direito de, por exemplo, formular a proposta do programa, fazer qual é a proposta do cadastro adequada, quando as pessoas, por exemplo, conseguiam responder ao cadastro, uma parte da família respondia a outra não, uma parte da família conseguia comprovar que morava naquele endereço, aí a mesma família, uma outra parte, a Fundação Renova caracterizava que o endereço era fraudulento, então, a gente tem situações assim de, parece que é deliberadamente um trabalho não técnico que tem como objetivo e resultado a não reparação das pessoas, e nós das assessorias, a gente tem esse escopo de coleta de dados para evidenciar isso, nós não somos as figuras que vão prover a reparação, não é esse o nosso papel, o nosso papel é trazer dados primários, secundários, técnicos, que digam, olha, crianças e adolescentes não têm proposta para essas pessoas, essas pessoas hoje figuram como invisíveis, se considera que crianças e adolescentes não são pessoas atingidas, e aí o nosso papel é trazer esse dado à tona para que as autoridades competentes, para que as instituições de justiça, para que o poder judiciário, tomem providências a esse respeito, e que respeitem os direitos desses grupos e categorias que são aí subrepresentados. dentro desse espectro, desse escopo que a gente tem, nós trabalhamos, nós tentamos sempre, cada uma com a sua metodologia, com a sua forma de incidir nos territórios que as elegeram, mas a gente tem sempre a prática do respeito ao que nós, na EDA, chamamos de grupos prioritários, que são aquelas populações que são atingidas de forma diferenciada, justamente pelo fato de estarem numa situação de vulnerabilidade tal que os danos, as consequências do rompimento para elas vão ser mais nefastas. Então, por exemplo, uma criança bebendo água contaminada é diferente de uma pessoa adulta bebendo água contaminada e é diferente de uma pessoa idosa bebendo água contaminada. Povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, a forma dessas pessoas se colocarem no mundo, na vida e no processo é diferente e isso vai ter repercussões, por exemplo, no que diz respeito à questão da fome na bacia. A gente tem dados que mostram que 81% das pessoas que nós atendemos hoje na bacia do Rio Doce estão em situação de insegurança alimentar e, desse percentual, 30% é uma situação de insegurança alimentar grave. E, dentre essas pessoas, nós encontramos quem? Ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pessoas que tinham ali e os seus modos de vida organizados em torno de atividades autossustentáveis em relação ali com o Rio. Eu quero destacar que, nesse momento, a gente já catalogou, até esse momento, com oito meses de projeto, nós já catalogamos cada entidade aqui, muitos grupamentos de povos e comunidades tradicionais. Lá na Edas, nós já catalogamos até o presente, até o dia de hoje, mas esse atendimento é muito dinâmico. Hoje mesmo, está tendo atendimento de PCTs lá. Nós já catalogamos 26 grupamentos de povos e comunidades tradicionais. Dentre eles, já catalogamos uma série de quilombos, três comunidades indígenas, pomeranos, pescadores artesanais, ribeirinhos, ilheiros, areeiros e carroceiros. E essas pessoas, até o momento, elas estão fora do processo de reparação. Quando a gente vai conversar com essas pessoas, algumas até perguntam assim, o que é a Fundação Renova? Tem algumas reuniões que a gente fez, as pessoas não sabem o que é Renova, não sabem o que é AFI, não sabem o que é cadastro. E essas pessoas são vítimas de um processo que não as reconhece como atingidas. Então, não existe possibilidade para que elas entrem hoje em pé de igualdade no processo de reparação. E o nosso trabalho de assessoria é para poder desequilibrar, é para poder tentar equilibrar essa balança desequilibrada. Nós vamos fazer as visitas para os quilombos, nós vamos fazer as visitas para os indígenas, nós vamos ajudar ali e apoiar no processo de afirmação de protocolos de consulta, para que essas pessoas consigam ser ouvidas e serem reparadas da sua maneira no processo de reparação. Entretanto, como Paulinha colocou, como nós, entidades, estamos num contexto de insegurança jurídica, esse trabalho, ele fica ameaçado. Como Paulinha resgatou na fala dela, as assessorias técnicas, elas estão num contexto que é hora judicial, hora extrajudicial. Hora quem define se vai haver assessoria ou não são juízes, hora são as negociações com as empresas, entre as empresas e as IJs. Nós temos hoje uma lei estadual aqui no Estado de Minas, que agora é objeto de regulamentação pelo Executivo, e nós estamos nos aproximando de um processo de repactuação que ainda não há clareza para nós sobre qual vai ser um instrumento jurídico, qual vai ser o meio pelo qual o direito à assessoria técnica vai ser afirmado nesse processo. Então, o que a gente está dizendo é que esse trabalho, por exemplo, de levantamento de povos e comunidades tradicionais, esse trabalho que apura fome na bacia do Rio Doce, esse trabalho que apura, como eu estou apresentando ali, dados de que 91% das pessoas atingidas praticavam, exerciam atividades de subsistência antes do Rio ser contaminado pela lama. Então, 91% das pessoas plantavam, pescavam, tinham seus quintais produtivos que davam a elas possibilidade de subsistência e hoje elas não têm mais isso porque elas foram atingidas. Quando a gente está, nós assessorias técnicas, num contexto de insegurança jurídica, a gente está dizendo que esses dados eles não vão ser mais levantados. A gente está dizendo que a gente não vai ter mais a possibilidade de ir a campo, apurar essas situações e encaminhar para quem de direito, seja a promotoria de justiça, a defensoria pública, a assembleia legislativa, porque esse é o nosso trabalho. E, para nós, esse ponto da segurança jurídica das nossas atividades, ele é muito caro por isso, porque se trata da forma como custear, implementar e organizar, sistematizar e tornar constante um direito ambiental de participação. É disso que a gente está falando. É da possibilidade da Vivian e da Radassa terem apoio sem ter que pagar absurdos para um advogado particular, sem ter que se isolar do processo coletivo, tendo acesso gratuito às informações. Então, para isso, a nossa pauta da segurança jurídica das ATIs passa por isso, pela necessidade de se manter a previsibilidade e a segurança da efetivação de um direito. Eu trouxe uma foto aqui do quilombo achado dos pretos, achei essa foto bem bonita, foi um quilombo que a gente recentemente mapeou e atendeu lá na EDAs, e são pessoas também que estão excluídas hoje do processo de reparação, não são reconhecidas como atingidas pela Fundação Renova e reivindicam aí o seu atendimento. Para poder terminar, terminar mesmo, eu trouxe aqui diante dos dados que nós temos colhido, das falas que a gente tem feito nos grupos, nos atendimentos individuais e coletivos, a gente tem algumas sínteses que nós acreditamos que são válidas para todos os territórios que nós atendemos, porque elas se repetem de uma forma muito constante e muito consistente em todas as 15 cidades em que a gente atende. A primeira delas é que as pessoas têm o pleito de que o AF seja cumprido pela Fundação Renova. A Fundação Renova tem o programa 21, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, e ela nunca cumpriu esse programa de fato. E as pessoas não o receberam, mesmo as pessoas que estão dentro dos critérios de acesso atuais não o receberam. A gente tem ali dados de que 88% das pessoas declararam perda de renda após o rompimento da barragem. O AF é justamente para atender as pessoas que declaram perda de renda, só que essas pessoas não o receberam. Uma outra pauta que as pessoas sempre trazem é a questão do AF para as pessoas que aderiram ao sistema novel, que foi esse sistema que Diego se referiu a ele. Porque esse sistema, ele induziu as pessoas a um erro, foi um vício de consentimento em toda a bacia. As pessoas que aderiram ao novel, elas acreditavam que elas não perderiam o seu auxílio financeiro emergencial porque o novel, ele é para indenização, é uma dimensão específica da reparação. Ele não é para mitigação, como é o AF. Só que elas foram enganadas. Quando as pessoas aderiram ao novel, pouco tempo depois, elas descobriram que elas perderiam o AF. E essa é uma pauta que as pessoas colocam consistentemente nos grupos. Eu não sabia que eu perderia o AF se eu assinasse o novel. Até porque os valores do AF hoje, eles são maiores do que o que é pago pelo novel e as pessoas não são burras. Elas não assinariam um acordo que faria com que elas recebessem menos dinheiro em detrimento de mais. Então, muitas pessoas foram enganadas nesse sistema. Uma outra pauta que aparece constantemente nos grupos também e que a gente sistematizou aqui o que as pessoas falam é a equiparação do pin água com o dano água que é feito pelo novel. O que a gente tem hoje? A gente tem pessoas que em 2016 receberam 900 reais da Fundação Renova, mil reais, e foram colocadas lá para elas um contrato para elas assinarem e elas declararam que elas já haviam recebido tudo que poderia ser recebido para efeito de água. E aí, depois, veio o novel água no processo e colocou que o dano água é 2 mil reais por dia para cada dia que a companhia de abastecimento de água da cidade indica que houve falta de água. Então, tem pessoas que receberam mil reais pelo dano e tem outras que receberam 16 mil reais pelo mesmo dano. E as pessoas apontam isso como uma grande injustiça que causa conflito no território e pedem essa correção. O ponto que foi trazido pelo deputado, por Diego, é a questão das indenizações. Diferentemente, por exemplo, do acordo do Paraupeba, o acordo do Paraupeba não fechou indenizações individuais, não tratou disso. E nós entendemos que isso é um grande problema, que isso foi um grande problema, que não precisa ser repetido esse erro na repactuação. Então, nós entendemos, sim, que a repactuação deve falar de indenizações individuais, do dano individual homogêneo, como o Diego colocou, porque 65% das pessoas nunca receberam nada. Então, é uma oportunidade para que a repactuação fale sobre isso. 65% você está falando de qual situação, só para entender. Nós estamos falando dos territórios 3678, da Bacia do Rio Doce, que computam 15 cidades e esses dados são amostrais. Então, é possível dizer com margem de erro que eles representam a bacia, mas é margem de erro. E aí, as pessoas, foi contratado um estatístico, aplicou metodologia, a mesma metodologia que se faz para pesquisa eleitoral, por exemplo, ele separou as amostras e aí, nessas coletas, se identificou que 65% das pessoas que se colocam como atingidas, que responderam ao cadastro, que já passaram, inclusive, por atendimentos da Rambo, da Lactec, da FGV, nunca receberam nada, nem AF, nem indenização, nem auxílio financeiro, nada. São muitas pessoas. A maioria das pessoas nunca recebeu nada. É por isso que a gente entende, sim, que a repactuação precisa falar sobre danos individuais. Não é preciso repetir o mesmo erro que aconteceu no Paralpeba, de que os danos individuais ficassem fora do acordo. E para as propostas que a gente apresenta para a repactuação, é a proposta de que aquilo que foi avaliado no Paralpeba como possível seja replicado no Rio Doce por uma questão de isonomia. A gente está falando da mesma empresa que lesou tanto o Paralpeba quanto a Bacia do Rio Doce. Então, se no Paralpeba existe um fundo de projetos comunitários, na Bacia do Rio Doce deve haver também. Se no Paralpeba existe o PTR, na Bacia do Rio Doce deve haver também. E ele deve ser quantificado em valor suficiente para poder atender a todas as cidades da Bacia e da região litorânea do Espírito Santo. Eu gostaria de concluir a minha fala aqui, acredito que já falei demais, mas quero realmente agradecer novamente a oportunidade que é dada e dizer que as assessorias técnicas têm um papel no processo que é de eliminar e de tentar eliminar desigualdades por meio da disputa de dados técnicos. O nosso trabalho não é falar mal das empresas, o nosso trabalho não é atacar a entidade X ou Y, o nosso trabalho é ir a campo e levantar dados primários que embasem propostas e programas de reparação fidedignos com a realidade. Então, a gente entende que dar segurança jurídica para as assessorias técnicas trabalharem confere possibilidade do processo de reparação ser sério, não ser um processo cosmético que se baseia em publicidade, mas que se baseia em dados da realidade mesmo da população. agradeço muito a oportunidade e, mais uma vez, obrigada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada. Eu queria... A explanação foi muito importante e me leva a lembrar de um elemento que precisa estar bem definido, porque para vários setores o que a renova começou, ela tem que concluir e entregar. Então, eu tenho medo, nem vou dizer receio, porque é medo mesmo, que questões que hoje a renova é responsável, permaneça com a renova com a repactuação. Entende, presidente? Qual é o problema? Ou seja, a renova não conseguiu fazer as entregas, ela renova a violação de direitos e é possível na repactuação que aquilo que a renova em tese, porque na prática ela não entregou os resultados que ela deveria entregar, ela permaneça com essa responsabilidade e que só entre na repactuação outras questões que não aquelas que a renova tem a responsabilidade de entregar. Porque eu já vi essa dúvida, eu já vi essa percepção em várias atividades que eu já participei, não estou dizendo não aqui, mas quando você vai no território, quando você conversa com quem está participando das discussões nacionais, como se a renova conseguisse entregar alguma coisa além de violação de direitos. Então, esse é um ponto grave, porque ela pode ser autorizada a continuar violando o direito das pessoas e esses direitos que ela deveria ter zelado não entrariam numa repactuação. Então, esse é um ponto de alerta, na verdade. Sua avaliação foi muito completa e nos remete a isso. A renova não pode continuar a fazer mais nada. Na minha avaliação, inclusive, a renova precisa ser, não sei qual é a palavra correta, mas as pessoas precisam ser responsabilizadas pela ausência da devolutiva do que deveria ter sido feito e é preciso uma análise das violações de direitos que ela praticou e do que ela não resolveu. Porque as pessoas elas são pressionadas ou elas são induzidas a erro ou elas são pressionadas, elas são tensionadas a assumir, aderir a programas. Quando eu estive em Barra Longa, a situação é catastrófica de um processo em relação às casas que foi feito de forma tão desrespeitosa e continua violando direitos. Nós já fizemos uma audiência pública aqui sobre isso. Quando eu fui na área rural de Mariana, a imposição de aceitar programas da Renova e aí, a contrapartida, a Renova coloca parte da propriedade dos produtores para a suposta reparação, impossibilitando que os produtores consigam continuar utilizando o seu território. Eles usam o território das pessoas, impede que as pessoas continuem utilizando o território delas e colocam o território das pessoas como parte e apresenta como reparação ambiental. Isso é de uma gravidade monstruosa, achei a palavra, da monstruosidade do que a Renova faz na vida das pessoas. Mas eu não tenho dúvida de que o salário dos executivos da Renova é depositado todo santo mês, enquanto as violações de direito permanecem. deveria ter um instrumento que fizesse uma investigação da Renova, uma apuração da Renova. Por isso, eu fui defensora da CPI, eu fui uma proponente da CPI, nós não alcançamos, não por nossa causa, porque todo o nosso bloco participou, mas nós não alcançamos as condições para a instalação de uma CPI na legislatura passada. Deveríamos pensar para essa legislatura. Eu só queria trazer essas considerações, porque eu estive recentemente no território. Obrigada, deputada Bia. Obrigada, Franciene, também. Quero convidar Lidiane Cardoso para fazer uso da sua palavra. Boa tarde a todas e todos e todes. Quero, então, iniciar cumprimentando aqui a mesa, meus pares, entidades de assessoria técnicas que estamos caminhando juntos há mais de quatro anos. Quero também saudar aqui as atingidas que estão a Vívia e a Radassa, e dizer que falar da assessoria técnica, falar do direito de assessoria técnica, é falar da luta dos atingidos e das atingidas. Porque, se hoje nós estamos aqui, nessa casa, sendo recebidos pelos deputados Ulisses e doutor Jean e a deputada Beatriz, porque os atingidos e as atingidas, ao longo desses oito anos, fizeram luta para efetivar esse direito. Então, e continuam lutando, porque esse é um direito que está em disputa. Esse é um ponto principal. As empresas perceberam que a ferramenta da assessoria técnica, que é uma ferramenta de fazer direitos, ela garante a participação, ela ajuda na garantia da participação e na implementação dos demais direitos. Então, ela começa a disputar esse direito nos territórios, ela começa a disputar isso no âmbito judicial, que culminou em todo o esvaziamento de escopo que nós temos hoje. Do que foi, meus pares trouxeram, Paulinha e Franta trouxeram, todos os limites que as assessorias têm. E espalhou-se muitas questões e muitos questionamentos, para que serve uma assessoria técnica? Por que ter uma entidade de assessoria dos atingidos e das atingidas? E nós não podemos ter dúvida da importância de ter entidades, de ter assessorias técnicas independentes no território, porque a assessoria, ela é uma das principais ferramentas na busca dos direitos. só que os direitos, a implementação dos demais direitos, inclusive desse, depende de independência em relação às empresas. Não existe assessoria dos atingidos e das atingidas que possam ser controlados pelas empresas. São os próprios atingidos que fazem o controle social. E é fundamental que isso continue acontecendo, que isso aconteça sem interferência de quem causou o dano. E por oito anos no Rio Doce, isso não aconteceu, pois houve diversos momentos, diversas interferências das empresas, seja no esvaziamento do escopo, do que a gente poderia fazer, ao ponto de limitar a gente poder ou não fazer coleta de dado primário, o que é base, isso é básico para a gente conseguir atuar com a qualidade que os atingidos precisam. Então, ter esse escopo esvaziado e a gente chegar hoje no território para atuar com uma maneira limitada, nada mais é do que a disputa por esse direito, assim como vários outros direitos vêm sendo disputados ao longo da bacia do Rio Doce e os atingidos e as atingidas nos territórios fazendo resistência. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui, não teria esse direito da assessoria e também não teriam vários outros direitos que vocês ainda estão ali buscando. Dizer que nós fazemos, a DAE faz assessoria no Espírito Santo em seis territórios e agradecer essa casa pelo convite de trazer nós que estamos lá no Espírito Santo e isso mostra o entendimento de vocês sobre também a importância dessa ferramenta, que ela é uma ferramenta que ela é transversal, que ela precisa ser discutida não no âmbito apenas de um local, mas no âmbito de toda a bacia e de todo o litoral do Espírito Santo que foi reconhecido tardiamente. Nós só fomos reconhecidos lá também por causa de muita pressão em 2017. O crime acontece em 2015 e o litoral do Espírito Santo só é reconhecido em 2017. E ainda hoje a gente fica lá pressionando para que esse reconhecimento não se perca. Recentemente saiu uma decisão judicial reconfirmando, confirmando a validade da deliberação 58, que trata do reconhecimento do litoral do Espírito Santo. Porque até então, em pleno 2023, as empresas estavam questionando se o litoral do Espírito Santo estava ou não contaminado. Estava questionando a deliberação 58. Precisou de mais uma decisão judicial para dizer assim, olha, o CIF tem autonomia, se ele reconheceu, ali precisa então levar em consideração a reparação. Então, agradecer pelo Espírito Santo ter sido convidado. E aí, eu queria também trazer, não quero ser repetitiva, pontos centrais para a existência das entidades de assessoria técnica, para a existência da assessoria dos atingidos e das atingidas. Tem premissas que são básicas, que são base para tudo. E uma delas, a primeira, é o direito das pessoas atingidas de ter apoio, de ter o assessoramento nos processos da reparação desses danos. A atuação das entidades, elas precisam ser com a independência e precisa ser técnica e social para fortalecer justamente quem sofreu o dano. Então, nós precisamos ter essa atuação técnica. E a atuação técnica passa também por estudos, por levantamento de dados, e que são coisas que vêm sendo questionados até hoje. Um outro motivo de muita importância para a existência de assessoria dos atingidos e das atingidas é atuar na redução da simetria de poder entre as empresas e os atingidos. As empresas, através da Fundação Renova, têm centenas de profissionais técnicos ao seu dispor para estar dando laudos, para estar lá violando constantemente os atingidos e os direitos e os territórios. Então, as assessorias estão à disposição dos atingidos com o seu corpo técnico multidisciplinar. Como muito bem o Rodrigo e a Fran trouxeram, são equipes que não são apenas jurídicas, são diversas áreas, porque a construção da reparação integral com os atingidos, ela não é uma discussão apenas jurídica, ela é mais ampla. E um outro motivo da importância de ter uma assessoria técnica é que ela potencializa. Nós não executamos a reparação, mas nós temos uma tarefa central que é de potencializar a participação dos atingidos no processo reparatório. Não cabe às assessorias decidir o que é reparação ou construir o que é a reparação. Nem sequer cabe às empresas, cabe aos atingidos. E esse poder decisório, nesses oito anos, foi sendo tirado dos atingidos. Tanto que nós temos hoje muitas denúncias, a deputada Beatriz acabou de colocar que a Renova tem constantemente renovado as violações dos direitos. E aí, a assessoria tem que atuar e tem atuado na potencialização da participação dos atingidos nos espaços decisórios. E entrando um pouco no escopo e no tempo de atuação. A primeira coisa do debate do esvaziamento do escopo foi o debate da metodologia e a interferência das empresas na metodologia que as entidades têm. Seja a metodologia baseada nos seus padrões técnicos estabelecidos, os padrões científicos, mas também a metodologia de trabalho com o povo. Nós chegamos ao limite de, numa decisão judicial que esvaziou, que tirou nossas, que limitou nossa atuação, querer dizer como que é que a gente deveria fazer comunicação com os atingidos e atingidas. Então, o limite que se chegou é a interferência metodológica e é essencial que o escopo ele seja respeitado, porque o escopo ele não tem que ser a partir da necessidade da empresa, tem que ser a partir da necessidade da vítima, é ter a centralidade do processo reparatório dos atingidos. Então, a interferência metodológica que nesses quatro anos que a gente vinha construindo planos de trabalho, deve ter sido o quê? Umas dez versões durante desses quatro anos, 19 versões de planos de trabalho revisadas em quatro anos com interferência metodológica, girando coisas que seriam essenciais para os atingidos. Então, é de extrema importância que tenha essa independência, isso seja para o Rio Doce, nós estamos tratando do Rio Doce, mas nós temos várias outras regiões que estão pleiteando o direito à assessoria técnica. A interferência das empresas que causam o dano, ela precisa ser parada. Quem pode dizer o que é ou não é, são as entidades junto com os atingidos. A função técnica das entidades de assessoria também precisam ser respeitadas. A gente, enquanto entidades, nós temos um trabalho técnico, nós vimos os dados que a Edas acabou de apresentar aqui, isso é técnico, isso é científico. A nossa função é também de informar, mas não apenas de informar. Nós também temos uma função que é técnica, que é científica para com os dados dos atingidos. Se nós estamos dizendo que precisamos fortalecer e potencializar os atingidos na construção da reparação, como é que nós vamos criar uma assimetria se nós estamos impedidos de atuar tecnicamente, coletando dados científicos, se as empresas têm interferido. Se para contrapor um laudo da Fundação Renova, dizendo que a Renova diz que determinada área no Espírito Santo é muito comum, principalmente no litoral, não está atingida, não está contaminada. Se nós estamos impedidos de atuar, como é que vamos contrapor com um estudo sério o laudo da Renova. E os atingidos esperam isso de nós. Nós estamos há oito meses em campo e nós temos o levantamento do que os atingidos pedem para nós. E um dos principais pontos é nós precisamos de estudo, porque nós confiamos nas informações que as assessorias vão trazer, não confiamos nas informações que a Renova nos dá. Então, essa função técnica, ela precisa ser garantida. Nós precisamos resguardar o direito que as ATIs têm de mapear danos, de fazer diagnósticos, de realizar estudo, de fazer sim coleta de dados primários. E aí, a gente vive nessa insegurança jurídica de poder ser questionado, porque tem uma decisão judicial que nos limita a isso. E, ainda assim, nós temos a necessidade, nós estamos trabalhando para levar as informações que os atingidos precisam. E, quando necessário, também fazer essas coletas de dados primários. E, já tentando finalizar, não quero me delongar, sobre o nosso prazo de atuação. Hoje, as assessorias técnicas dos territórios do 1 ao 18, do 1 ao 16, estão com prazo de atuação de 24 meses, com possível prorrogação por mais 12 meses. E, nós estamos falando de um tempo que é pouco. Nós estamos há oito meses no território e nós ainda nos vemos entrando nas realidades, dialogando com os atingidos, dependendo da realidade, implementando. Então, quando a gente trata de dois anos, ele é insuficiente. A reparação, as assessorias, elas deveriam estar à disposição dos atingidos, enquanto a reparação não finda. É muito fácil dizer que as assessorias só precisam estar em campo por três anos. Será que em três anos nós vamos ter os milhares de atingidos na bacia do Rio Doce com a reparação integral finalizada ou construída? E aí, quando se fala de reparação, não se fala só de indenização. A indenização é uma frente da reparação. Então, ao se falar do prazo da assessoria técnica, precisa-se levar em consideração a realidade e em que pé está a construção da reparação com os atingidos. Os atingidos do Rio Doce ficaram quatro anos sem assessoria técnica. E nós vamos ficar mais tempo ainda, se for considerado somente esse prazo de 24 meses, com possibilidade de mais 12 meses. E na reparação, precisa levar esse critério em voga, precisa olhar isso com atenção. As assessorias trabalham junto com os atingidos. Se não tem reparação, a gente tem que estar lá apoiando, apoiando, assessorando, levando informação, levando dado, levantando os danos, porque os danos vão se renovando, mas também novos danos vêm surgindo. Nós temos as enchentes e as enchentes, a cada ano que passa, ela vai aumentando ainda mais o dano em virtude do rompimento da barragem de fundão. E nós temos já as empresas afirmando que não tem correlação, que não tem responsabilidade sobre isso. e as assessorias também precisam, tem um papel de atuar nessa frente desses danos que são futuros também. Então, como é que nós estamos falando em um tempo de três anos de assessoria? Em três anos de assessoria, nós também não vamos ter a reparação. E a PNAB, ela também trata da assessoria nessa vertente. Ela precisa ser enquanto o atingido tem a necessidade. E numa síntese sobre a situação das ATIs. A gente tem atuado com um escopo limitado, mas temos feito todo o esforço junto com os atingidos de tentar avançar na construção da reparação. Temos vivido uma redução, atuado com uma redução drástica de equipe de estrutura. Então, um cálculo que foi feito na decisão judicial que não levou em consideração as realidades territoriais, as demandas dos atingidos e sequer que novos atingidos no decorrer do assessoramento poderiam surgir. Nós, no Espírito Santo, na macro região litoral norte, que é o território 16, estamos atuando há oito meses e já identificamos 54 comunidades quilombolas em oito meses de atuação que estão nessa situação que a Franciane trouxe, que lá atrás não estavam se enxergando como tal, como atingido, mas com o receber as informações ter ali o dado, saber o que é o rompimento da barragem e as consequências que vêm chegando, se olham enquanto atingidos. E, por último, essa insegurança jurídica, a gente precisa garantir que as ATIs possam trabalhar com segurança. Nós firmamos contratos nos territórios, nós contratamos pessoal, nós estamos atuando ali e estamos sempre jogando, sendo jogados de lá para cá. Hoje, a gente executa um termo de compromisso que a instituição que assinou o CONOS sequer está mais no caso do Rio Doce, porque o contrato que é o antigo experto do Ministério Público Federal já não está mais atuando e nós temos um termo de compromisso com eles ainda. Para além disso, na repactuação, o que vem pós-repactuação. Então, como é que nós vamos garantir na repactuação que o direito que já está garantido lá não retroage? Nós não podemos permitir que essas entidades que já estão atuando hoje, sofram, os próprios atingidos sofram com retrocessos na repactuação. E, por fim, o direito da assessoria, e a gente tem conversado muito sobre isso com os atingidos e também entre as entidades, da importância desse direito estar garantido na lei. Então, essa casa que aprovou a política estadual dos atingidos e, muito importante, como a Franciene colocou, além da pressão dos atingidos para garantir esse direito, essa casa aqui, enviando o ofício para a Quarta Vara Federal, cobrando que a política fosse cumprida, cobrando o direito da assessoria técnica fosse implementada, foi o que fez, contribuiu para avançar e dar mais celeridade, porque a gente estava há quatro anos. Então, a política estadual é importante não apenas para o direito da assessoria técnica, mas para regulamentar todos os demais direitos, para a gente não ficar na situação que nós estamos hoje, de estar nas mãos ou das empresas ou do judiciário ou das demais instituições. E aí, nacionalmente, também se vem pensando isso. Então, olha a importância do Rio Doce, do caso Rio Doce para o nacional. A política nacional de atingidos por barragens também está tramitando no Senado. E lá também versa sobre, fala sobre o direito da assessoria técnica. Então, nós precisamos construir bons caminhos e bons exemplos no Rio Doce, porque nacionalmente isso vai ser um precedente para atingidos em todo o Brasil. E o Espírito Santo precisa avançar assim como Minas avançou na aprovação. Os atingidos daquele Estado têm feito lutas constantes, têm tentado travar diálogos com o governo, com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo sobre a importância de também ter uma política estadual de atingidos por barragens, uma política que regulamente, uma política que garanta os direitos. Então, ali também nós estamos, os atingidos têm dialogado, porque nós entendemos que as políticas estaduais e as políticas nacionais irão proteger os atingidos, seja ter uma assessoria técnica, mas, ou seja, a determinar quem é atingido. Nós não podemos deixar continuar acontecendo que quem diga que é atingido ou não é, sejam as empresas. Isso viola ainda mais. Então, ter políticas estabelecidas, ter políticas regulamentando e direcionando vai garantir o direito dos atingidos no Rio Doce, dos atingidos em outros estados, dos atingidos por qualquer empreendimento. A gente não fica refém, o povo não fica refém. Então, essa casa aqui também tem um papel fundamental de cuidar da PEAB e os atingidos aqui do Rio Doce também tem um papel fundamental de lutar para a aprovação da política nacional, porque é ela que vai nos proteger, que vai nos proteger de deixar a reparação sendo construída pelas empresas. Obrigada. Lidiane, muito obrigado. Quero passar aqui para o último convidado nosso, o companheiro Elton Moreira Azevedo, que é coordenador geral da Caritas na diocese e governador Varadales. Com a palavra, o Elton. Então, quero cumprimentar os presentes aqui, principalmente as atingidas a Vívia e a Radassa lá de Pedra Corrida, que é um distrito de Periquito, mas bem vizinho lá do nosso território, as lideranças dialogam muito com as lideranças de Baguari, de Pedra Corrida, então nós sempre temos notícia lá de Pedra Corrida. Parabenizar aqui a Edas que as convidou para participar conosco. Cumprimentar também o Lys, que está dirigindo esta plenária, e o deputado Jean Freire. A Beatriz Serqueira teve que sair, ela justificou aqui, ela tinha um outro compromisso. É a primeira vez... fazer a parte, me permita, ela justificou aqui, mas justificar as demais também, ela tinha uma entrevista, acompanhou conosco, deixou aqui, tem requerimento dela posteriormente a gente votar, mas só registrar também a ausência da deputada que tem acompanhado todo esse trabalho conosco. E ela me cuchichou aqui, que fará a questão, depois está sendo gravado, de ouvir a fala da Lidiene e a minha fala, que ela teve que ir para outro compromisso. é a primeira vez que eu venho a essa casa depois que eu tenho atuado junto a essa causa em defesa dos atingidos da população lá do território de Valadares e cumprimento também essa casa pela Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. É uma casa do povo e quando tem algo que fere diretamente ao povo, se preocupar, se ater a isto, e alguns deputados propondo uma comissão para discutir, aprofundar e acompanhar, é muito importante. Então, quero agradecer também o convite às assessorias técnicas, nossos pares que estão aqui. Eu quero ater a minha fala, mas ao que nós escutamos das lideranças atingidas. nós falamos muito pelos atingidos. E aí, o que eles reportam a nós da importância das assessorias técnicas para eles? Eles falam e participam de várias discussões, já vieram aqui nessa casa por muitas vezes, convidados, representação de Valadares, já foram em Brasília, já foram em vários lugares, e eu chamo mesmo de guerreiros e guerreiras, quando eles estão na feira, sexta-feira, quando eles estão lá plantando, quando eles estão lá colhendo, quando eles estão lá participando das reuniões e quando estão nas estradas arriscando a própria vida. Todos sabem o perigo que é essa 381, quantos amigos já perdi nessa 381, e nós estamos, eu confesso que, eu não sei quando estou chegando em Valadares, estou chegando em Belo Horizonte, tanto ir e vir de Belo Horizonte a Valadares, e os atingidos a mesma coisa. E esses oito anos, que vai completar agora, no próximo mês, tem sido uma verdadeira escola para as lideranças atingidas. E eles, às vezes, nos questionam, algumas posturas nossas, enquanto cáritas, que eles, muitas vezes, não querem ser tutelados, e não querem que outros falem por eles, e nós temos que respeitar. Mas eles entendem também a importância de ter profissionais qualificados, porque eles reconhecem que são lideranças, são atingidos, uma verdadeira escola, aprenderam muito e podem falar por eles, mas eles não dominam todas as áreas. Então, ter técnicos, muitas vezes, chegam lá, ah, nos ajuda a fazer uma petição. Mas, vocês não querem interferência? não, mas isso aqui nós precisamos. Ah, nós precisamos de um agrônomo para olhar uma questão lá para nós, o agrônomo vai nos orientar o que fazer. Então, ter essa condição é muito importante na assessoria técnica, além de tudo o que já foi dito aqui pelos meus pares da importância dessa assessoria. E eu falo com o deputado Ulisses e o deputado Jean e os demais aqui presentes, que quando as pessoas mais vulneráveis elas se sentem amparadas, elas se sentem mais fortalecidas. Isso é um fato. Ainda mais, nesse processo, eu, nas minhas falas, eu reluto muito de falar das RÉs ou da fundação que foi criada e reporto mais aos responsáveis de todo o processo. Quando os atingidos se sentem amparados, se sentem fortalecidos, qualquer ator que está no território, quando eles se sentem desnorteados frente ao que está acontecendo, daqueles que deveriam tomar pulso, direção e dar o norte para que se resolva a questão, eles não dão esse amparo e eles criam uma desordem. e aí eu vejo as instituições de justiça com toda a boa vontade que as instituições de justiça eles vêm para o processo de querer resolver e aí se cria um tetaque, aí as instituições de justiça questionam que não teve participação dos atingidos, não teve mesmo, e questionam que também não teve participação das instituições de justiça, o juiz aceita, as instituições de justiça, então, tem a prerrogativa de ter os seus experts, então, tem lá a Rambo para analisar os programas da Renova, tem a Lacteg para fazer análise do solo, tem seus, e queriam até ter um expert para poder prestar assessoria técnica aos atingidos, foi uma luta muito grande dos movimentos organizados e das academias pressionarem, até o Greenpeace participou também, pressionarem para que não se contratasse uma empresa, seria um grande equívoco das instituições de justiça, da Força Tarefa, se o fizessem, e aí eles aceitaram que os próprios atingidos se organizassem e escolhessem de sua confiança as entidades que elas entendiam que poderiam prestar o serviço. Aí nós entramos, quando bateram na nossa porta da Cades, temos vários projetos, 64 anos de vida, em Valadá, estamos dentro do território, nos pedindo esse apoio, e relutamos muito, lá nós temos um fórum permanente de defesa da Bacilio Doce, com mais de 50 entidades, o Centro Agroecológico de Tamanduá, a Cádiz de Itabira, a Cádiz de Valadares, fazem parte desse fórum, relutamos muito, foi, nós, entrar na assessoria técnica foi uma diferença de quatro, cinco votos, e a boa parte entendia que não deveríamos entrar, e a outra parte entendia que não poderíamos falar não para os atingidos, numa situação tão grande, desse tamanho, que é o rompimento da barragem de Fundão, e é um fato. Hoje, a barragem de Fundão reporta o que aconteceu no Golfo, e futuramente, outros vão reportar o que aconteceu aqui na bacia do Rio Doce. Então, o que nós fizemos aqui, ela vai servir como modelo para o lado do bem ou para o lado do mal. Quando eu fui convidado para participar de uma audiência do CNJ, eu coloquei isso para o Luiz Bandeira, Luiz Fernando Bandeira, que estava na mão dele, a direção, é claro, estava na mão do Fux, mas quem estava responsável era ele, foi colocado a ele, e todos os atos dele, que ele vai fazer história, e é um fato. Ele vai fazer história, construir história a partir das decisões que ele tomar. E essa história, ela vai ser reportada no futuro, se foi bom ou se foi ruim. A responsabilidade é muito grande desses atores que estão lá em cima. Por isso que eu reporto pouco às empresas, às fases de empresas, às fases da Renov, e sim àquele que tem responsabilidade da direção ao caso. E aí veio o TAP, o termo de ajustamento de conduta, aí para permitir que a escolha das assessorias técnicas fosse via os atingidos, se criou um aditivo ao TAP, e aí sim veio o Fundo Brasil, o Fundo Brasil também relutou para poder entrar. E as ações de justiça pressionaram, me lembro, a Ana Valéria, coordenadora do fundo, para que ela entrasse, e elas colocaram as dificuldades que tinham de assumir, e os mistérios públicos, na época, falou, as ações de justiça, olha, vocês são direitos humanos, tem um desafio maior para vocês do que assumir essa tarefa? E aí sim, eles aceitaram, e agora vem todo um questionamento do atual juiz, de toda a ação que o Fundo Brasil desenvolveu, que gastaram muito e não prestaram a assessoria técnica. Como prestar a assessoria técnica, como prestar a coordenação metodológica, as assessorias técnicas, não foram contratadas pelas empresas. não foi culpa do Fundo Brasil. Não foi culpa do Fundo Brasil. E, no momento das instituições de justiça abraçarem o Fundo Brasil, responder pelo Fundo Brasil, simplesmente deixam o Fundo Brasil na mão. Então, eu chamo isso de um desamparo total das instituições de justiça. Aí vem o juiz, doutor Mário. Doutor Mário, o juiz, o que é o juiz? O juiz tem que decidir se tem divergência entre as partes. o juiz imparcial olhe a lei e fale, decida. Não, ele cria um novel. Cria um novel porque ele quer resolver a questão e tem que acabar. Ele falou isso para nós. Esse processo tem que acabar. Como é que acaba? Fazendo que os atingidos assinem a quitação total. Eu falo, uma família que precisa de uma cesta básica para sobreviver de R$ 120, se oferecer ela a mil, ela não vai aceitar? Claro que vai aceitar para matar a fome de imediato dos seus filhos e vai assinar a quitação total. Isso é papel de juiz? E ele relutou o tempo que ele ficou da contratação das assessorias técnicas. Depois vem o outro juiz. O doutor Mário fala, eu não atendo atingido. O atingido tem que escolher o seu advogado de confiança no argumento de que o atingido com o advogado ele está amparado, ele não pode dizer depois que ele decidiu por falta de amparo. foi um prato cheio para os advogados, tem advogado ali que recebeu R$ 300 milhões, R$ 800 milhões, está aí, só entrar lá na Renov vocês verão. Virou uma festa para os advogados. Uma festa, advogado comprando até, como é que chama? Que vem de cá? Concessionária. Então, uma festa de dinheiro que deveria ir para os atingidos indo para os advogados. Aí entra, sai esse juiz, entra outro juiz, e o juiz fala, eu escuto os atingidos, toda quarta-feira, não precisa de advogado, não. Vocês podem ligar para o meu funcionário, está aqui o telefone dele, marquem vocês mesmos atingidos, e se tiver atingido e queira ser atendido individualmente, eu vou atender também. Quer dizer, não tem uma postura de responsabilidade do juízo, e sim de pessoas particulares, cada uma decide por si e cria o caos na bacia. E aí, o doutor Mário, quando escuta, o doutor Maico, quando escuta toda quarta-feira dos atingidos, ele percebe, está uma bagunça, eu escuto toda semana a mesma coisa, e às vezes repete as pessoas, está uma bagunça. E como falar a Fundação Renova que as coisas estão caminhando, se tem mais de 700 mil ações na Inglaterra, você tem mais de 700 mil CPF clamando para receber alguma coisa, então não está resolvido. E um terço desses 700 mil está lá em Valadares, um terço, do CNPJ e do CPF, o desafio que nós temos lá, nesse território de Valadares, e é o percado com quase 300 mil habitantes. Aí entra um terceiro juiz. E qual que é a primeira decisão do terceiro juiz? É incrível. Eu respeito os meus antecessores, mas discordo plenamente deles, eu não tenho que criar novel, eu não tenho que escutar advogados, novel é cheio de vícios, então dou um prazo para o novel acabar, a única coisa que eu vou fazer, eu não sou tesoureiro, eu não quero saber de TETAC, TETAC, São Justiça, vocês criaram, resolvam isso. Resolvam isso. Assessoria técnica, colheiração metodológica, Instituto de Justiça, vocês criaram, resolvam isso. O que cabe ao juiz, eu até gostei da posição dele. dos três, é a posição mais sensata de um juiz. Cabe ao juiz, se tendo em passe entre duas partes, decidir por uma delas, a que for mais justa, porque o juiz está para fazer justiça, não é para criar novel, não é para decidir e criar sistema de governança, ou definir como é que eu vou colocar em prática um sistema de governança. E as instituições de justiça, ao criar o sistema, o TACGOV, fala, nós queremos ouvir os atingidos. E vai, fizeram bem, foram o território todo, foram lá em Valadares também, eu participei da reunião com os atingidos, os atingidos falaram não para o TACGOV, da bacia toda. E eles fizeram um documento muito bem feito, um calhamaço, mais de 500 páginas, e eles foram fiéis. Eu li o documento todo. E lá está claro que os atingidos foram contra. E eles chamaram, aqui na Assembleia de Minas Gerais, pedindo o voto dos atingidos para implementar o TACGOV, que vai ser implementado o TACGOV. E aí nós fomos e colocamos, se não der certo, o que as instituições de justiça farão? E eles responderam, se não der certo, vocês podem ter certeza, nós estaremos com vocês. Nenhum daqueles atores que falaram aquilo na mesa estão mais. Nenhum. Aí o juiz passa a instituição de justiça, o instituição de justiça, chama as ATIs no dia 1º de setembro para uma conversa conosco. E dá um prazo de 10 dias para as ATIs colocar em prática um TACGOV, que os atingidos foram contrário, que é extremamente burocrático, impraticável, difícil de colocar para funcionar, mas as ATIs agora vão ter que se desdobrar e fazê-lo. Como? Aí nós estamos desdobrando. Lá em Valadares nós temos 31 comissões. Então, eles aumentaram o prazo, deram 60 dias para nós. Vamos ter que fazer 62 assembleias em 50 dias. É um desafio muito grande, porque cada assembleia tem um regimento interno, as pessoas têm que compreender o processo. Fizemos cinco reuniões para construir um regimento interno com os atingidos, porque o regimento interno não pode ser criado pela ATI. ATI não existe por si, ela existe pelos atingidos. Se os atingidos não forem protagonistas, não tem sentido a assessoria técnica. A CAIS não quer ficar de eterno em assessoria técnica, não. A CAIS quer estar na assessoria técnica até que os atingidos entendam e tenham estrutura e possam até contratar os seus profissionais se esse crime perdurar por muito mais anos. As ATIs não querem ficar dez anos, nem aguentam ficar dez anos. Então, são desafios que nós temos de compreender bem as lideranças e quando nós vamos para a bacia para desenvolver esse trabalho que nos é demandado e muitos deles, muitos dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo agora, não está no escopo que foi definido, mas são justistas que agora estão pedindo para que nós façamos. Se nós falamos não, eles dizem o que a ATI estão fazendo então? Mas na hora de cortar, eu falo que lá na Cádiz de Valadares, o nosso plano de trabalho de profissionais e de recursos, nós cortamos 70% dos valores e dos profissionais para poder ir a campo. E aí um dos promotores falou para nós, reduzimos, mas se isso, nós não conseguirmos fazer com que isso funcione na Invaladares com uma população de quase 300 mil habitantes, não tem problema, nós vamos estar com vocês, vocês vão relatar isso e vão passar para nós e aí nós negociamos para aumentar o valor. Vai pensar em aumentar o valor hoje do jeito que está a situação das ATIs que ninguém quer assumir? Nós não sabemos se nós vamos ter a segunda parcela depositada, nós não temos coordenação metodológica e estamos executando muita coisa que não está no escopo das assessorias técnicas. E nós temos uma responsabilidade de 64 anos de vida dentro do território, todos lá nos conhecem. Então, a responsabilidade é muito grande. Entrar num processo desse de atender aos atingidos atingidos, dizer não para vocês é muito difícil, mas dizer sim também é muito difícil para uma instituição que tem 64 anos de vida e tem diversos outros projetos que não é só esse dos atingidos, são vários problemas que nós temos, como vocês também, deputados, enfrentam vários problemas da saúde, da educação, moradores, situação de rua, economia, são diversos, além de fazer a política para estar aqui enquanto deputados. São desafios diversos e você tem que estudar, você tem que viajar, você tem que se empenhar, você tem que saber do que você está falando. Você não pode estar à frente de uma assessoria até que você tem consciência de todo o processo. Pode estar. Aí você, o deputado Ulisses, pergunta sobre o processo da Inglaterra. eu tenho um parecer, eu converso muito com os advogados que estão à frente do processo da Inglaterra, porque o escritório está lá em Valadares. A gente apoia uma aldeia, a aldeia dos Pataxó, eles estão lá também, e já cheguei a conversar com eles lá também, na aldeia. Me preocupam bastante esse processo de Londres, porque são mais de 700 CPFs e 100 IPJs que estão lá, de processos individuais. E os coletivos? E o processo do meio ambiente? Quem é que vai assumir se esse processo realmente der certo lá em Londres? Esses CPFs receberão, é claro que o escritório de Londres vai tirar os seus honorários, porque eles pegaram, eles fizeram investimento altíssimo para poder fazer esse trabalho que eles estão fazendo. Em Valadares desce lá, a cada 40 dias, desce acionistas de avião, helicóptero, para visitar as comunidades, principalmente as comunidades quilombolas que eles visitam, e as comunidades tradicionais, as aldeias indígenas, que impressionam muito mais lá na Europa, e também sensibiliza a população europeia para pressionar os acionistas, e os acionistas pressionarem as autoridades, que são pressionadas tanto quanto as autoridades nossas aqui. Só que lá, eles não têm tanta interferência quanto os nossos aqui, e os nossos aqui é uma cultura nossa, eu também sou, somos muito vaidosos, a vaidade está acima, às vezes, dos princípios daqueles a qual nós prestamos o serviço. Isso é uma realidade. comunidade. Nós temos centenas de entidades que trabalham com as crianças, centenas, são capazes de se unir, ter uma unidade e trabalhar e resolver o problema das crianças. Cada um com o seu projetinho, cada um com o seu trabalho, e até brigando uma com ela ou com a outra por causa de projetinhos. E a mesma coisa são, eu já percebi, as ações de justiça, que brigam entre si, batem cabeça entre eles, e, em vez de dar orientação ao norte, é a mesma coisa de uma cadeia onde tem lá um criminoso que é chefe da cadeia, preso lá dentro, que dá as coordenadas, ordena como é que vai ser, até o diretor do presídio ter medo do que está lá preso. É um paralelo que eu faço com o que está acontecendo aqui na bacia do Rio Doce. Então, é muito importante que essa lei ela seja regulamentada aqui no Estado de Minas Gerais, que pelo menos a lei nos dê segurança. Eu, sinceramente, enquanto, nesses oito meses à frente da assessoria técnica da Caritas, nesses quatro anos, junto com os atingidos, escutando, ao lado dos atingidos, viajando, nas reuniões do CIF, da Câmara, do Comitê Interferrativo, das 71 reuniões, eu participei de 63 reuniões, das câmaras técnicas, não sei quantas, para entender o processo e poder oferecer aos atingidos a qualidade que eles merecem ter. Mas, com um desgaste muito grande, muito grande, porque, nos meus 60 anos, a cabeça é muito boa, mas o corpo não acompanha mais a cabeça. Então, ter uma equipe como nós temos, qualificada, nossa, nos dá uma segurança muito grande. Nós temos uma equipe muito boa lá na TI, porque fizemos um bom processo de seleção. Então, ter profissionais qualificados, nos dê esse apoio, porque, quando você fala que você tem 40 profissionais, desses 40, você tira uns 15, que são meio, que vão trabalhar no RH, que vão trabalhar no motorista, você fica com 20 e poucos profissionais para atender. eu falo, nós temos 31 comissões, eu não tenho nenhum profissional para uma comissão, não tem. Então, é muito difícil, é desafiador, mas os atingidos confiam muito no nosso trabalho, eles são incapazes, qualquer viagem ou convite que eles fazem, de ir sem nos procurar e dialogar conosco. São duros conosco, quando nós não entramos na luta com eles, e nós temos que explicar, nós não estamos em campo para fazer luta e lutar contra ninguém, nós temos que dialogar com todos, até com as empresas, se nos chamar, a Fundação Renova, os deputados, vereadores, prefeitos, seja quem for que nos procurar, nós temos que dialogar, nós não estamos para fazer luta, quem tem que fazer luta são vocês, nós estamos para ampará-los e assessorá-los, porque assinamos um contrato e descumpriu o contrato, nós corremos muitos riscos, nós só corremos riscos. Então, eu confesso a vocês que nos angustia muito esse processo de insegurança que as assessorias técnicas hoje estão vivendo, eu faço parte também da Comissão Episcopal Regional da Ecologia Integral e Mineração da CNBB, nós temos conversado muito, os bispos também muito preocupados com essa insegurança das assessorias técnicas, na última reunião que teve da CNBB aqui do Leste 2 foi um debate entre os bispos, essa questão, o Rodrigo estava lá e foi tensa, a preocupação da insegurança que tem, mas eles nos dão todo o apoio, o Dom Félix na invalidade de todas as reuniões, ele que inaugurou nossa sede, ele está conosco, abraça a causa porque ele fala que não tem como a igreja virar nesse momento tão difícil as costas para as demandas dos atingidos. Eu trouxe aqui para cada um de vocês um livro que nós produzimos, chama-se Arquitetura da Impunidade. E dois pontos que a gente debate muito, discute muito nesse livro, lançado pela CNBB, primeiro, é a questão da governança, a gente questiona muito esse processo de governança construído através das instituições de justiça e, quando ouviu os atingidos, ouviram, escutaram, e deram pouca importância aos que os atingidos colocaram sobre a burocracia do TAC-GOV e que a representação de ocupar os espaços de governança pelos atingidos ao TAC-GOV não dá a eles a garantia de que a vontade dele prevaleça, porque eles serão uma menoria absoluta nos espaços de governança. E o outro ponto que nós debatemos muito são os substitutos e substituídos. Seja qual for o ator, seja ele movimento, seja ele ATI, seja ele igreja, seja ONG, nenhum de nós temos o poder de ocupar o espaço de vocês atingidos. O espaço é de vocês. O protagonismo tem que ser de vocês. qualquer um de nós que ocupar esse espaço que são de vocês para protagonizar a nossa entidade, nós estamos cometendo um pecado mortal em todo o nosso processo. Nós vamos estar reproduzindo o que já é reproduzido em nossa sociedade. Então, eu termino aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo e falando um pouco da importância das historias técnicas em campo. Muito obrigado. Wellington, muito obrigado pela sua partilha. Obrigado pelo livro também. Já compartilhei aqui com o doutor Jean Freire e vai compor também um pouco do nosso trabalho na comissão. O doutor Jean Freire pediu a palavra também. Jean, mas você tem compromisso. Então, a gente vai ter que encerrar, mas eu vou passar para a Ana Paula, chamada por todos aqui de Paulinha, não é, Ana Paula? Isso. Para ela, só pediu para completar alguma parte que faltava da apresentação. Então, com a palavra, Paula. Obrigada, Excelência. Só dois pontos. Um pouco mais específico dos territórios que a Cáritas de Cezana de Itabira atua, que são os territórios de Rio Casca e Adjacências e Parque Estadual do Rio Doce, que são compostos por 13 municípios. Nesses dois territórios, há um processo de invisibilidade muito grande das pessoas atingidas no processo de cadastramento da Fundação Renova e também de pessoas que tiveram acesso ao AF. Aquilo que a Flam trouxe dos territórios aos quais a Aedas atua, também é realidade nos territórios aos quais a Cáritas de Cezana de Itabira também atua. Uma outra questão muito importante de trazer também ao conhecimento de Vossas Excelências é o processo de atuação também dos advogados no novel. A gente sabe da importância do papel do advogado no acesso à justiça e que é importante em todos os processos aos quais dizem respeito aos atingidos e como eles escolheram também os advogados. Porém, a gente pôde perceber em comunidades inteiras que muitos advogados foram para as comunidades, recolheram documentos e não voltaram. Muita gente não teve acesso à cópia de contrato, não teve acesso à procuração, a relatos de advogados que receberam, mas não repassaram para os atingidos e também agora uma cobrança e ameaça de processar os atingidos em razão agora de um valor que foi pago pela Fundação Renova, do retroativo, a atualização do pagamento e, como os atingidos foram um valor menor, os atingidos têm dito que está sendo pressionado para os advogados porque colocaram além dos 10% que o sistema do Novel exigiu que a Fundação Renova pagasse para os advogados, dentro do sistema, foram feitos contratos com valores para além disso, o que não tem nada de ilegal. O advogado pode acordar com o seu cliente a porcentagem que entendem necessária. Porém, vários contratos foram feitos antes da decisão judicial que obrigou a Fundação Renova a ressarcir os atingidos, os 10% aos quais eles tinham descontado na indenização e, infelizmente, há hoje uma insatisfação e muitas pessoas não tiveram acesso à indenização também por essas situações. infelizmente, não tem como deixar invisível isso no processo. Um outro ponto que é muito recorrente, uma das principais demandas desses dois territórios é a situação da água da população atingida. Nós temos analisado os estudos que foram feitos e não há coleta de amostras nos afluentes do Rio Doce que também foram contaminados e que as pessoas foram atingidas também perderam o seu direito de produzir e de pescar em razão também da contaminação dos rios e dos afluentes do Rio Doce. E que é importante a repactuação levar em consideração isso porque há uma preocupação, por exemplo, do critério objetivo que foi utilizado para o programa de transferência de renda em Brumadinho, que era um critério territorial em que foi estabelecido um quilômetro que todas as pessoas que morassem até um quilômetro do Rio elas teriam direito ao programa de transferência de renda, no caso do Rio Doce isso não é possível porque são muitos afluentes e isso também no litoral do Espírito Santo e que devem ser considerados, inclusive o não retrocesso em razão da utilização do critério do LEMEU, por exemplo, aí do Rio. Então é importante também que seja levado em consideração. A gente está lá nesse processo há muitos conflitos que foram criados com as famílias em razão da atuação da interpretação sobre quem teria o direito individual à indenização já que em muitas famílias o homem foi cadastrado a mulher não no novel os homens primeiro acessaram a indenização e quando as mulheres foram pedir não foram reconhecidas os documentos e a comprovação de residência então há uma série de processos ainda na mão da instituição que era perita do juiz e hoje deixou de ser perita do juiz que é a empresa Kernen e também é importante levar em consideração que há uma expectativa de um número grande de atingidos aguardando as decisões e as respostas em relação ao que está parado hoje enfim só para trazer esses elementos desses dois territórios e aí eu queria finalizar trazendo para os senhores algumas sugestões para que essa comissão leve em consideração e aí reafirmar um pouco o que a fala da Lidiane trouxe que a repactuação precisa levar em consideração ou poderia levar em consideração em respeito à centralidade dos atingidos que quando for discutir o tema das assessorias técnicas deve ser garantido as escolhas feitas pelo conjunto dos atingidos da Maci do Rio Doce pelas entidades que já estão homologadas que seja garantido e respeitado os compromissos feitos por essas entidades no seu termo de compromisso que foi homologado que não haja retrocesso daquilo que já foi apresentado pelo juízo no prazo das assessorias de no mínimo 40 meses ou então enquanto durar a reparação é necessário que também dure e perdure o direito à assessoria técnica porque enquanto há dano tem que permanecer também o direito então é algo que a gente traz e por último não menos importante que seja garantida a independência das assessorias em relação às empresas para que o instrumento jurídico não seja um contrato por exemplo que traga obrigação em relação às empresas então é algo também que a gente gostaria de registrar e ainda quando se pensar em assessoria técnica e o direito à assessoria técnica na bacia do Rio Doce seja levar em consideração os territórios que ainda não tem há muitas comunidades tradicionais e um dos escopos do nosso trabalho dos objetivos específicos é justamente o levantamento das comunidades tradicionais no território que a Fundação Renova insiste que não existe e hoje há quase 100 comunidades tradicionais já identificadas pelas assessorias técnicas e alguns municípios que também não foram implementados o direito à assessoria técnica e aí a gente tem ali Jaguaraçu Coronel Fabriciano e também o território no Espírito Santo de Aracruz e Serra Serra e Fundão então quando se pensar no processo das assessorias na repactuação também seja levado em consideração aos territórios que ainda não foram garantidos esse direito no mais é agradecer mesmo pela oportunidade e nos colocar à disposição para quaisquer informação em relação ao processo de assessoramento técnico ao conjunto dos atingidos na bacia do Rio Doce muito obrigado Paulinha obrigado pela partilha e complemento para a gente poder ter a total dimensão da situação deputado Jean Freire quer fazer uso da palavra tem um pedido para a gente ouvir as atingidas também só a compreensão de que como nós já fizemos esse processo todo tanto aqui quanto visitando lá e nós temos outro compromisso também a ideia era encerrar até as cinco eu queria pedir quem é que vai falar mas você vai querer fazer uso da palavra também não foram ditas se você puder falar no microfone que a gente pelo menos isso a gente deixa registrado seu nome a representação e esse breve relato que você quer confirmar obrigado pela compreensão boa tarde a todos o meu nome é Vivi Esteves eu sou moradora de pedra corrida militante mulher negra e atingida eu acho que tudo que nós tínhamos para poder falar hoje foi falado aqui foi dito aqui né a revolta das empresas res de elas terem cometido os crimes e elas decidirem por nós né tirar o nosso direito a falta de reconhecimento dos atingidos a falta de comprovação nós temos vários atingidos que não tem como comprovar que vivia realmente da pesca né igual quem são os consumidores por exemplo tem muitos pescadores que não tem documento não tem a carteira mas eles usavam a pesca como moeda de troca o rio ele era usado pelas pelas religiões também né os evangélicos eles faziam batismo nas águas os católicos faziam simpatias as religiões da Umbanda Quimbanda e Candomblé também né fazia arriava os seus despachos que hoje também não podem ser mais feitos a nossa água em Pedra Corrida por exemplo ela é captada pela Copasa dentro do Rio Doce a gente continua consumindo essa água e nós nunca vimos tanta doença dentro da nossa comunidade igual nós temos visto principalmente operações de vesículas tem muitas pessoas fazendo operações a retirada da vesícula né tem problemas de rins fígado problemas de pele problemas psicológicos problemas nas vistas né na visão queda de cabelo e sem contar criminalidade também que acabou trazendo para dentro da comunidade a água ela além de nós continuarmos consumindo ela do Rio Doce que é captada do Rio Doce a Renova ela fez um poço artesiano 30 metros de distância do Rio como captação alternativa para nós então a gente queria sabe que que fosse revisto uma nova captação de água que não fosse dessa água contaminada no mais eu queria agradecer mesmo a oportunidade boa tarde obrigado pela partilha sua filha vai querer fazer outra palavra também ou está contemplada três minutos então seu nome primeiramente boa tarde a todos só um minuto seu nome Esther só um minutinho você pode só um procedimento regimental você puder só da autorização formal por ela ser de menor para a gente poder senão não pode não tem que registrar para a gente poder usar o depoimento dela mais uma vez meu nome é Viviane eu autorizo que a minha filha Estherra daça possa estar compartilhando algumas situações com a bancada obrigado novamente primeiramente boa tarde a todos meu nome é Esther sou moradora de Pedra Corrida distrito de Periquito e hoje eu vim aqui representar os jovens da Bacia do Rio Doce gostaria de deixar uma pauta para a vossa excelência como a Fran havia dito 65% de pessoas que nunca receberam novel uma boa parte dessas pessoas são jovens o que eu gostaria de saber então uma parte da comunidade é considerada atingida e outra não nos coloca em uma posição onde os jovens de hoje em dia não tem tal conhecimento dessa situação se somos o futuro e temos um estatuto inteiro ao nosso favor porque que ninguém toma uma providência quando os nossos direitos estão sendo violados como a minha mãe havia dito a Copaz ela fez um rio ela fez um poço a 30 metros se viu tantos problemas de saúde fígado pulmão coração pele quedas de cabelo e nós sabemos que não há outro motivo que seja causado pela contaminação de água dentro do bairro quem construiu o poço e quem tem condições para comprar água mineral tem gente que construiu o poço mas tem gente que compra água mineral só que o que acontece nessa construção quando eles construíram os poços artesianos os lençóis freáticos de pedra corrida estão totalmente contaminados então querendo ou não eles acabam se contaminando então quem tem uma condição de comprar água mineral compra quem não tem continua eu mesma sou moradora de pedra corrida tenho 16 anos de idade estudo na escola estadual deputado Ilo Andrade e todos os dias eu bebo água contaminada e eu como da comida que faz também com a água contaminada então não adianta na casa da minha mãe eu ter filtros eu beber água limpa sendo que dentro da escola eu bebo água suja então eu gostaria que vocês dessem uma atenção às nossas causas né porque os jovens hoje em dia eles também tem que ser reconhecidos e querendo ou não eu vim hoje em dia trazer para vocês a nossa situação o que está acontecendo com a gente e vim também pedir para que vocês possam rever tudo direitinho para que vocês possam rever nossa situação com bastante carinho e procurar e procurar achar uma resposta e achar também algo que vai solucionar nossos problemas porque como eu havia dito nós somos o futuro então nós devemos cuidar desse nosso futuro e eu não quero ver os jovens lá na frente que são o futuro da população perdidos na criminalidade perdidos cheios de doenças não nós temos que ser fortes e hoje eu vim aqui representar todos os jovens e mostrar que nós também temos voz dentro da comunidade dentro da população obrigada a todos pelas suas compreensões Obrigado Esther Passa a palavra ao novo deputado Jean Freire nosso vice-presidente da comissão Muito obrigado deputado Liss quero cumprimentar todas as companheiras e companheiros aqui da mesa eu em audiência pública já sou conhecido assim de primeiro ouvir, ouvir, ouvir para depois falar esse eu acho que é o intuito dessa audiência pública eu queria agradecer a cada um de vocês que falaram aqui as duas atingidas a vocês da Cáritas o companheiro advogado a vocês da assessoria técnica que colaborou muito com a gente e ouvindo atentamente vocês o deputado Liss lembrou aqui ele ainda tem que hoje ir para as bases dele para a região dele eu vou hoje para o Jequitinhon ainda de carro ainda hoje para lá e mas eu fiz questão de ficar e ouvir e ouvir porque eu acho que essa talvez seja uma das das ações que nós políticos mais temos que desenvolver é ouvir ouvir bastante e acho que tem tudo a ver com vocês da assessoria técnica vocês talvez carregam um grande problema para o poderio econômico e talvez traz no nome primeiro vocês são assessoria que vai dar assessoria aos atingidos isso tem muita gente que não gosta vocês são técnicos e técnicas tem muita gente que não gosta do técnico e técnico quer que o político decide e sem o conhecimento técnico e vocês são independentes então assessoria técnica independente quando falou a primeira frase aqui a primeira expressão dados primários eu fiquei pensando o que seria esses dados primários e ouvindo pensando deixa eu chegar a hora de perguntar o que é os dados primários mas depois vocês mesmos externaram o que é os dados primários aí eu coloquei entre parênteses anamnese eu sou médico estou como deputado mas sou médico anamnese para nós médicos é o diálogo com o paciente é a conversa com o paciente é saber de toda a história dele da região de onde ele veio onde iniciou essa dor essa queixa a que dia foi tudo isso para a gente entender a doença para aí poder apontar o tratamento eu chamei aqui tive ousadia de colocar entre parênteses dados primários como anamnese que vocês vão fazer da pessoa atingida de toda a sua família de todo o território onde ele vive para a partir dessa anamnese vocês apontarem qual seria o diagnóstico e qual seria o tratamento que seria aí o pagamento que seria aí restituir que nunca vai ser feito ao meu ver da maneira que deveria ser feita eu costumo dizer e quero insistir que uma das primeiras coisas que tinha que o dia que o poderio econômico da Vale chegar e assumir a primeira coisa que tinha que ser clara é eles assumirem que fizeram um crime eu acho que a primeira coisa é isso a partir do momento que eles assumem fica claro foi feito um crime aí a gente começa a dialogar as outras situações e até hoje eles ainda insistem que foi um acidente que não foi um crime e eu gosto muito de onde eu vou que falam essa palavra de acidente eu quero muito forçar que foi um crime foi um crime e o pior que traz no próprio nome da instituição da fundação renova que o crime continua sendo renovado e para quem tem dúvida saia do seu ambiente de conforto e vai lá onde moram atingidos nós fomos falou aqui do pé de jabuticaba companheiro falou que eles estão querendo pagar 20 reais por um pé de décadas essa semana eu estive na cidade de Aimorés no Instituto Terra faz 25 anos e lá eu fui colher jabuticaba no sítio de um amigo e demora 8, 10 anos para dar a partir de plantar a semente e talvez isso eles não sabem como não sabia que as pessoas não tinham açaí aqui e quando nós chegamos numa ilha com a dona Joelma uma agricultora familiar pescadora artesanal lá na região de governador Valadares ela foi lá no pé de jabuticaba e foi mostrando para a gente qual era mais de meio metro de rejeito até chegar lá onde ele surgia da terra e a terra quando ela seca o rejeito seca ele cria todas umas trincas e eles falaram eu ouvi aqui nesse mesmo ambiente dos atingidos agricultores familiares numa reunião que nós fizemos na audiência no início do ano eles falaram o seguinte que viam aquilo ali sem vida e de repente alguém passou com a semente e uma semente caiu na trinca e eles notaram que dias depois surgiu ali um pé de abóbora ou seja eles viram que lá embaixo tinha vida embaixo daquele rejeito tinha vida essa semana vindo de Aimores teve um acidente essas caminhões bitrens que transportam eucalipto que destrói a nossa região que transporta o lítio a nossa riqueza sei que um caminhão desses não sei de qual empresa e o que transportava tombou e o trajeto ali foi interrompido nós tivemos que voltar por resplendor e sair em conselheiro pena e ali eu tive a oportunidade eu falei já isso essa semana na audiência quero repetir aqui eu tive a oportunidade de ver o Rio Doce e ao lado do Rio Doce a linha ferra os trilhos né então eu vi e por coincidência estava vindo um trem carregado de minério indo em direção ao Espírito Santo bem paralelo ao Rio Doce e ali como eu não pensar primeiro assim o Rio Doce insiste persiste em ser lindo em manter essa vida ali e ali eu vi de um lado eu fiquei pensando comigo poxa vida de um lado nós temos os trilhos o trem levando a nossa riqueza em matéria prima do outro nós temos o Rio Doce levando o rejeito os dois descendo em direção ao Espírito Santo os dois levando um levando a riqueza o outro levando o rejeito né não teve como não imaginar isso né e aí quando o companheiro fala colega ali advogado fala qual seu nome é quando o Diego fala dessa situação que uma pessoa atingida fez essa fala que os trilhos eles dão todo o valor eles cuidam dos trilhos e não cuidam do rio que não é apenas um rio que leva outras vidas né então assim a gente ouvindo atentamente vocês nós sentimos uma impotência e eu acho que é isso que eles querem né é isso que eles querem eles querem que os parlamentares que defendem aqueles que mais precisam se sintam impotentes eles querem que vocês se sintam impotentes e dá vontade de desistir eles querem que os atingidos se sintam impotentes e falam deixa eu assinar isso logo deixa eu acabar com isso logo que eu não estou aguentando mais quantos não morreram né morreram pelo crime morreram pelo crime que continua existir como médico eu tenho pautado também a ansiedade a depressão nas pessoas principalmente nas mulheres decorrente deste crime a hipertensão arterial várias patologias a nível por exemplo de insuficiência renal que pode ocorrer de acordo com ingerir essa água contaminada então aqueles que acham que esse crime não existiu e que não continua a existir eu peço uso esse meio de comunicação para dizer vá a um local onde moram atingidos vá na beira do Rio Doce vá na beira do Rio Doce então é mas eu peço ao mesmo tempo a vocês cada um que está me ouvindo não vamos desanimar porque é isso que eles querem é isso que eles querem nós não podemos desanimar nós temos que fazer mais audiência sair mais a esses ambientes provocar o Ministério Público provocar o Judiciário e é vergonhoso realmente quando a gente vê hoje a Constituição brasileira a Carta Magna faz hoje 35 anos exatamente hoje nós estamos nessa audiência que completa 35 anos da última Constituinte brasileira da última Constituição e que o juiz o que tinha que fazer é seguir a lei é seguir a lei claro tem um assessor meu que diz o seguinte quando ele passa em alguma obra que o governo do estado iniciou a fazer depois de anos sem atuar ele sente que está passando em cima de mortes de corpos de Brumadinho do crime de Brumadinho e quem foi verdadeiramente atingido está lá até hoje talvez vão morrer de outras causas muitas delas inclusive talvez relacionadas com o crime quando a companheira falou da questão do Espírito Santo eu propus na mesma hora para vocês verem como é importante essa essa metodologia e esse exercício de escutar quando você falou eu propus aqui ao deputado Ulisses e talvez queria Ulisses se a gente já fizesse um requerimento solicitando isso nós pudéssemos criar uma comissão interestadual entre parlamentares estaduais dos dois estados para que nós dialogásse pegar a experiência de um de outro nós pudéssemos ir lá também visitar eles vir aqui participar desse momento aqui conosco os deputados espiritantes nós lá também para que nós pudéssemos avançar mais nessa pauta porque eu acho que juntos nós somos mais fortes nós temos o poder de provocar mais quando nós fazemos essa ação enquanto vocês falavam eu dizia Ulisses também eu tenho certeza disso porque a gente vê a gente roda muito e vê nos dias a dia sabe esse crime foi um grande negócio para muita gente para muita gente vocês têm uma certeza absoluta que muitos se enriqueceram com isso muitos lá no início não me lembro quem me visitou no gabinete falando da Fundação Renova lá no início eu achei meio esquisito sabe falei como uma fundação dessa criada a partir como o companheiro falou eu não gosto muito de usar os animais não que eu sou protetor de animais não gosto de colocá-los em conflito um com o outro não mas realmente é colocar a raposa para tomar conta do galinheiro fazendo essa comparação assim não dá eu ficava que coisa louca coisa louca para mim quem tem que estar diretamente envolvido a parte que tem que ter o principal poder tem que ser dos atingidos por mais que eu tente e eu tento gente eu juro que eu tento mas por mais que eu tento entender e ter a sensibilidade de compreender tudo o que aconteceu desde o momento do crime até hoje eu não sei e eu não chego nem perto sabe por que que eu não sou um de vocês eu não fui atingido então eu não sou um de vocês eu tento ter essa sensibilidade tento ir lá tento ver sabe mas a gente não precisa ser um de vocês para lutar por vocês então tem aqui o compromisso dessa comissão do nosso bloco democracia e luta companheiro Ulisses meu da deputada Beatriz de tantos parlamentares aqui e que nós possamos provocar e nós precisamos de vocês nós não vamos conseguir fazer nada aqui sozinho nós precisamos dessa unidade de vocês para que nós possamos provocar o ministério público o judiciário a ONU entendeu se for preciso e é preciso eu acho e é preciso eu acho se não vai ficar assim eles vão cansando é a metodologia deles eles vão cansar 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 depois muitos vão-se embora não vão estar aqui nessa vida mais e aí pronto o Rio Doce vai continuar pelejando pelejando os grandes empresários nós temos um projeto por exemplo de minha autoria aqui para a partir do crime de Mariana nós colocamos protocolamos um projeto para tornar o Rio Santo Antônio de proteção ambiental e até hoje esse projeto não anda será por quê? pedido de quem para não andar? existe ou não existe o pedido? só para vocês entenderem a gente transformando o Rio Santo Antônio em preservação permanente nós vamos nós vamos salvar 80% das espécies que havia no Rio Doce então eu quero deixar um grande abraço o nosso compromisso com vocês aqui nessa pauta e não se cansem porque a luta não pode cansar nenhum de nós muito obrigado obrigado deputado Jean eu quero reforçar mais uma vez agradecimento a todos os convidados da Sociedade das assessorias técnicas que com a presença de vocês a gente conseguiu construir essa que a gente talvez possa chamar de primeira etapa de todo o processo da comissão que era fazer o levantamento ouvindo todos os envolvidos para que a gente possa enquanto comissão enquanto instituição assembleia legislativa fazer oficialmente as visitas já fizemos conversas com o Ministério Público com o Governo Federal com a Defensoria Pública mas eu acho que faltava naquele momento todo esse embasamento de levantamento até porque e é muito bom registrar ao longo desse tempo e o compromisso da comissão desde que a gente a criou foi buscar o diálogo direto com o Governo Federal infelizmente o Governo passado não teve essa sensibilidade não ouviu não buscou a base de comparação ela estava muito focada naquele acordo que aconteceu em Brumadinho e isso tem motivado o Governo do Estado lamentavelmente a apresentar propostas muito baseadas na lógica de reparação de perdas econômicas sem ouvir os atingidos sem buscar levantar aquilo que de fato está acontecendo então por isso nós ao longo desses meses de trabalho da comissão fizemos audiência pública aqui visitamos a região então ouvimos e foi muito importante essa semana ouvir os comitês de bacias para o levantamento dos planos de trabalho e ações que eles têm ação essa que nós vamos encaminhar ao Governo Federal e aos órgãos que compõem a mesa de negociação e hoje sem dúvida nenhuma o momento esperado para que a gente pudesse ouvir vocês técnicos que estão ao longo desse período acompanhando pode ter certeza que a contribuição de todos aqui ajudará e muito a esse entendimento a esse levantamento completado de certa forma e ilustrado de forma muito significativa aqui pela Esther e pela Viva em nome dos atingidos que nós já tivemos oportunidade de ouvir em outros momentos mas a presença de vocês aqui ajuda a reforçar ainda mais esse triste dado que um pouco que você tiver de compromisso e sensibilidade aquele que vai vai até lá vai não precisa de muito tempo para perceber isso eu costumo dizer que a visita que a gente fez a beira do rio né Jean de você ver não precisa nenhum estudo técnico você colocar a mão na beira do rio você vai ver ainda um pouco de rejeito que está ali de minério fora a quantidade de lama que a gente vê então é triste realidade quando traz os dados de que mais de 65% dos atingidos não tiveram nenhum tipo de compensação então tenham na nossa comissão a certeza do compromisso e o trabalho na busca de fazer valer esse compromisso da Assembleia de ouvir e levar aos órgãos competentes em especial o governo federal que está buscando obviamente num aspecto coletivo a reparação ambiental mas o compromisso sobretudo nosso ex-deputado André Quintão que hoje é secretário nacional de assistência social um trabalho junto ao Ministério de Desenvolvimento Social do fundo de atendimento e assistência social às famílias que é um tipo de trabalho para os atingidos mas a gente buscar também dentro do acordo colocar essa demanda crucial que é como e onde irá compor nesse acordo uma reparação direta aos atingidos fora obviamente todo o plano de ação coletiva que a gente precisa fazer então nesse sentido eu quero registrar agradecer o compromisso parabenizar o trabalho de vossa excelência todos aqui e colocar a comissão à disposição o trabalho ainda não se encerrou mas também pedir ajuda na medida do que a gente for avançando talvez a gente peça ajuda a vocês para a gente melhorar essa interlocução então mais uma vez muito obrigado a toda a assessoria aqui a todos que nos acompanham cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares dos convidados e convidadas do público presente determina a laboratura da ata e encerra o trabalho uma boa noite a todos e a todas a todos e a todas Obrigado.